Gato Galáctico em... O que tem na caixa misteriosa de super-heróis? Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico e hoje... Hoje pessoal a gente tem aqui uma magnífica e gigantesca caixa misteriosa de super-heróis. Como vocês podem ver aqui ó, deram até o trabalho de fazer um Homem-Aranha que ficou bem lixo na verdade. Isso aqui é um Capitão América? Eu acho! E isso aqui pessoal, esse aqui eu acho que é o Batman. Mas olha, esse Batman aqui ficou pior. Parabéns a quem fez isso aí. Achei legal também que a pessoa que fez essa caixa misteriosa colocou uns detalhes de Homem-Aranha aqui no ponto de interrogação. Ficou bacana, tá bem bonita. Só que ó, eu tô achando estranho que essa caixa tá muito grande. Ou seja, com certeza tem muita coisa aqui. E é tudo de super-herói, então se você gosta do Thanos, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, do Batman, do Capitão América, de todo mundo, é hoje. É hoje, caixa misteriosa de super-heróis. Bora abrir! Mas antes pessoal, eu gostaria de perguntar pra vocês, qual é o super-herói de vocês favorito? Coloca aí nos comentários junto com o hashtag somial, e se você é um herói, coloca a hashtag somialherói. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, o que você tá esperando, meu? Aqui só tem vídeo legal todos os dias. Então bora abrir isso aqui, pai! Vamos lá, essa aqui, eu acho que eu consigo na mão. Olha! Consegui! Caraca, abriu fácil essa! Ah, 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 ah! Eu tô louco pra ver isso aqui, eu tô louco pra ver isso aqui, mano do céu! Ok, abrindo caixa misteriosa de super-herói em 3, 2... Mano do céu, vocês vão adorar o que tem aqui! Pessoal, vou deixar aqui no chão, mas o primeiro item da caixa misteriosa é... Caraca, mano do céu, olha o tamanho desse escudo! Bicho! Que isso! Capitão América, meu Deus! E olha só, dá pra colocar aqui o escudo e... Charging Star! Eu entendi a referência! Cara! E aí? O que tu acha, Rafael? Muito massa! Muito massa, cara! Isso aqui é gigante, velho! Gigante, ó! Não é de vibranium, mas... Tá, tá, tá bonito! Tá bonito igual! Cara, sério! Dá um soco aqui, dá um soco, vai! Ai! Ai, meio que tu me machucou também porque pegou na minha cara, velho! Foi mal! Eu queria um soco fraco, tu deu um socão, meu! Mas pelo menos defendeu, afinal, eu sou o Capitão América, meu! E eu entendo todas as referências! É sério! Uma coisa que eu amo que o Capitão América faz é jogar o escudo dele, então eu quero fazer um teste agora com uma torre de copos! Vamos fazer isso porque vai ser demais! Vamos lá! Pegar os copos aqui, pegar um monte de copos e fazer uma torre gigante! Uma torre gigantesca! Ai, ai, ai! Eu sou muito podre! Vamos lá! Três, quatro, cinco! Cinco de base, tá bom? Tá ótimo, sim! Cinco de base, cinco de base! Olha só que boniteza! Que boniteza! Oh! É! Ê! Vamos lá! Vai ficar top! Vai ficar topzera! Vai dar um barulhão quando essa torre cair, cara! É! Sou o Capitão América! Só que galáctico! Capitão América é galáctico! É! Cara, acho que meio que deu uma quebrada aqui no escudo! Mas não tem problema! Vamos fazer vários tétis agora com uma espada, com um revólver e com uma bola! Rafael, você vai atirar em mim com essa Nerf aqui, beleza, meu? Não como se fosse algo ruim fazer isso! Com certeza deve ser bem divertido atirar em mim! Vai lá, amigo! Uou! Que massa! De novo, vai! Carregar aqui pro meu amigo! Vamos fazer assim, ó! Você vai atirar em mim de surpresa, cara! Eu tenho que defender! Tá! Você não pode me avisar, beleza? Ah! Sou o Capitão América, cara! Galáctico! De novo, mais uma! Ah, não! Viajou, viajou, viajou! Ah, aconteceu um acidente, pessoal! A bala acabou quebrando aqui um dos suportes do escudo! Maldição! Não tem problema, ainda tem outro! Rafael, agora você tem uma espada contra o meu escudo de vibranho! Vem! De novo! Desculpa, meu! Tá bem? Tranquilo, não! Foi mal, foi mal! Desculpa, desculpa! Eu me emocionei! Capitão América tem que defender as coisas, sabe? Agora só tira essa bola aqui, ó! A bola mais sem graça! Tira a bola, Rafael, vai! Meu! Maneiraço esse escudo, cara! Tô muito feliz com isso aqui, cara! Inclusive... A gente tá se abacalhando muito hoje, cara! Foi mal ainda, eu tô te machucando! Pressiona, Ronaldo! Pressiona, Ronaldo! Não me olhem! Eu tenho vergonha! Uh! E o próximo item da caixa misteriosa é... Mano! Não é possível! Óculos do Ciclopes, cara! Como assim? Isso existe mesmo? É um óculos do Ciclope! Caraca, eu amo Ciclope, meu! Sempre amei! Que personagem legal! Olha só! Épico demais! Épico demais! E não apenas é um óculos do Ciclope, como é um óculos que funciona! Ou seja, eu poderia usar na praia isso aqui! E aí? Como é que eu tô, hã? Tá rindo aqui da minha dificuldade de ser um mutante, cara? Não, é massa! É massa? É massa! É claro que é massa! Sabe qual é o mais legal? Porque quando eu tiro esse óculos aqui, ó! É! Esse óculos aqui me salva de não destruir o mundo com meu laser! Cara, agora tu consegue imaginar eu ir lá, sei lá, pra onde? Por cima da cidade, assim, todo arrumado, e com esse óculos assim... Que gatinha aqui é... TC? Não! Acho que não funciona! Esse óculos é maneiro, mas não sei se ele é pra usar na rua, assim! Eu acho que é mais porque eu sou fã do Ciclope mesmo que eu gosto! E todo fã do Ciclope... Tem que colocar o boné também e ficar aqui, ó! O Ciclope nem faz isso, cara! Por que não? Mas ele poderia fazer! Nada impede que ele faça isso, meu! Ele é um homem! E ele se chama Scott! E o próximo item da caixa misteriosa é... Mano! Uma máscara de homem de ferro! Caraca! Eu não consigo enxergar direito com esse óculos, eu vou... Vou dar uma tirada! Com licença, Ciclope, tudo bem? Mano, é uma... Máscara de homem de ferro! Funcional! Caraca, olha aqui! Tem uma criança mó feliz, ó! Tô igual a ela! Vamos abrir aqui e vamos ver como é que funciona! Porque eu amo o Tony Stark! Eu adoraria ser o Tony Stark! Eu adoraria ser um playboy, filantropo, multimilionário, inventor... E que não tem heranha em meu avó Suigson! Spoiler! Ok! Como é que abre aqui? Eu vou tentar não destruir a caixa, como sempre! Eu sempre destruo tudo! Ih! Já destruí! Fazer o que, né? Rafael, pode me dizer uma coisa? Por que que você acha que o Homem de Ferro é um dos heróis favoritos de todo mundo? Não, me diz sério! Qual é a tua opinião sincera sobre isso? Eu acho que é porque ele não tem nenhum superpoder de verdade, sabe? Fica mais fácil da gente se ver nele, cara! É verdade! É mais fácil se identificar mesmo! Ele não é um mutante, ele é só um cara muito rico que tem uma armadura muito... Mas a armadura é muito avacalhada de tão forte! Então, tipo, ele de certa forma tem superpoder, cara! Diferente do Batman! Esse sim não tem superpoder! Mas também tem muita mais armadura! É assim... Humanos fazem o que quiserem! Com licença aqui, eu vou ter que abrir esse aqui com minha faquinha! Ae! Tudo certo! Vem cá, máscara! Olha aqui! Perfeito! Vou ter que tirar o boné! Com licença! Olha só! Tem um botão aqui de ligar e desligar! Ligou! Será que ligou? Ei! Hum... Calma aí! Ligou! Ô! Ô! Jarvis! Você precisa me avisar aí se tá chegando um inimigo, Jarvis! Isso é muito legal, cara! Isso é muito maneiro! Olha só! Eu sou o Homem de Ferro! E ai, como é que eu tô, rapaz! Muito irado essa voz, né? Irado, né? Caraca! Eu sou Homem de Ferro! Esperai! Eu sou o Homem de Ferro com o escudo do Capitão América, meu. O com... Alô? 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 Quando você é... Jarvis. Jarvis! Jarvis. Ah, voltou o Jarvis. Voltou. Mas agora eu sou o Homem de Ferro com o escudo do Capitão América. É o quão poderoso eu sou. Eu sou infinitamente poderoso. Pelo amor de Deus! E agora? Se eu usar mais o óculos do ciclógrafo. E aí, Rafael? Como é que eu tô? Super poderoso? Combinou, cara. Combinou? Combinou? Eu sou o ciclógrafo de ferro. Mano, muito maneiro. Pelo amor de Deus. Isso aqui é muito irado mesmo. E ela até sobe assim, ó. Pra ficar que nem o Robert Downey Jr. no filme. Fica só com a mascarinha assim, ó. Mano, tô muito feliz. Essa caixa misteriosa tá incrível. Tá uma das melhores até agora. Olha pra isso até agora. Um escudaço irado. Um óculos irado que dá pra usar a hora que eu quiser. E uma máscara muito irada, meu. Pelo amor de Deus, isso aqui tá incrível. O que será que tem mais nessa caixa, meu? Eu tô muito impressionado. Rafael, eu tive uma ideia. Bate na minha cara com essa espada. Agora, Rafael, me dá um tiro com uma pistola. Na cara? Na cara. Tá, Rafael. Eu vou querer que você me dê um tiro na cara. Eu sei que isso não deveria ser pedido. Mas vai lá. Pessoal, nunca faça isso em casa. Vou até colocar o óculos pra não pegar no olho. Tô pronto, Rafael. Olha aí. Vou até mais pra longe pra não. Eu sobrevivi. Isso quer dizer que eu sou o homem de ferro. Eu sou ele mesmo. E o próximo item da caixa misteriosa é... O que é isso? É uma caixinha preta? Uma caixa dentro da caixa? Eu gosto disso. Vamos ver o que tem aqui dentro. Abrindo aqui direitinho. Ah, já rasguei, como sempre. O que será que é isso? Mano do céu. É uma faca do Batman. Cara, é uma faca de verdade. Pessoal, nunca brinque com isso, viu? Caraca, olha pra isso, mano. Mano, o louco, bicho. É do Batman mesmo, cara. Mano do céu. Isso aqui corta, cara. Isso aqui corta. Isso aqui é perigoso. Deixa eu ver. Olha aqui. Caraca, mano. E ela ainda é curva. Ou seja, ela vai entrando pra dentro. Nem curto ficar perto disso aqui, cara. Infelizmente, eu vou ter que estragar essa caixa. Vamos ver o estrago que faz. Mano! E ainda tem uma pontinha aqui pra não sair fora. Mano, tá louco? Você tá louco? Nunca, nunca, nunca brinquem com isso, pessoal. Sério, eu sou profissional. Não brinquem com faca. Nunca, nunca. É perigoso. Foi um péssimo tiro. Melhor parar. Não vai me acrescentar em nada isso. Cara, isso aqui é muito louco, meu. Muito louco mesmo. Eu acho que eu vou usar isso aqui pra fazer carne, meu. Pra cortar alho, pra cozinhar, meu. Porque isso aqui é muito perigoso. Eu não sei se eu tô feliz que isso aqui veio na caixa, meu. Tanto que eu não consigo nem fechar isso aqui. Como é que fecha isso aqui, cara? E o próximo item da caixa misteriosa é... Mão do Hulk! Caraca! Olha as mãos do Hulk! Eu quero ter as mãos do Hulk. Quem é que não quer ter a força do Hulk, meu? Bicho verde gigante. Bicho que come um monte de brócolis e espinafre. Por isso que ele é verde, viu? Porque ele come muito vegetal, meu. Eu também seria se eu comesse, mas eu não como tanto. Bom, pra abrir essa caixa eu vou ter que usar a faca, então... Nada melhor do que usar a facinha do Batman aqui. Com licença. Aí, tá aberto. Tá aberto. Tá aberto a mão do Hulk. Abri a mão do Hulkinho. Meu, olha só isso aqui, cara. Eu não entendi qual é o objetivo. Além de ser muito maneiro, porque... É o Hulk. Meu, olha isso! Caraca, mão de pai, meu. Te dá as veias. Olha só isso aqui, meu. Que isso? Mano, o que é isso? Eu tenho a força. Eu tenho a força! É tão difícil de mexer. Cara, eu não sei qual é o motivo, mas... Eu sinto como se eu pudesse quebrar qualquer coisa com essas mãos. Tipo, sério, vamos testar aqui com o escudo do Capitão América? Segura aí pra mim, Rafael. 3, 2... Não é páreo pro escudo, é isso? Vamos construir uma super torre de copos com essas mãos e depois destruir essa torre. Bora! Vale a dificuldade. Vamos lá, Hulk. Você consegue, cara. Poxa, não é que dá. Caraca, dá mesmo. Olhei, olhei, olhei. Cara, eu sou muito Hulk. Sou muito, muito Hulk. Agora vai ser difícil. Não acredito, cara. É muito complicado. Como é que o Hulk faz isso? Como é que o Hulk dá uma festa? Como é que ele serve refrigerante pro pessoal se as mãos deles são desse tamanho? E não tem como ter nenhuma habilidade de mão. Cara, quer saber? Assim, ó. Com o Hulk é muito mais fácil. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Falta só mais um copo. Só mais um copo. Vai, Hulk. Droga, Hulk! Tá muito difícil. Tá difícil. Tá muito difícil. Tá quase. Tá quase. Tá quase. Eu consigo. Eu tenho força. Eu consigo destruir tanque de guerra. E não vou conseguir fazer uma mísera torre de copos. Ai, meu Deus. Consegui. Fui eu, o Hulk. Eu consegui. E agora, sabe o que é que é legal fazer? Eu nem tô tão irritado assim, ó. Eu tô bem de boa, na verdade. Ai, ai. Na verdade, hoje é um dia feliz, cara. Nada pode me irritar. Cara, o Gato Galagico é um canal Nutella. O quê? Nutella? Não! Eu sou raiz! Eu não sou Nutella! Eu sou assim. O que que é, meu? Não vem estragar meu humor. Eu gostava mais quando tu fazia animação. O quê? Animação sai com a mesma frequência. Hoje e ontem. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Olha aqui! Spider-Man, Spider-Man, meu amigo Spider-Man. Que bom ter você aqui, meu amigo Spider-Man. Quem é que curte o Homem-Aranha, hein? Homem-Aranhinha, hein? Eu amo o Homem-Aranha, mano. Vamos abrir isso aqui. É uma máscara do Homem-Aranha, aparentemente. Opa! Caraca! É de excelente qualidade, mano. É mesmo o rosto do Spider-Man, Spider-Man? Vamos vestir aqui, porque eu quero ser o Spider-Man. E aí? Tá igualzinho. Tô igualzinho? Igualzinho, igualzinho. Igualzinho, Spider-Man? Ah! O meu sentido, Aranha? Você tá sentindo a presença de inimigos? Caraca, meu! Tô igual o Spider-Man, cara. Spider-Man? É só assim... É só assim que eu me mexo agora! Cara, que maneiro! Que maneiro! Tô igual o Spider-Man, cara. Tô igual o Spider-Man. Eu amo o Homem-Aranha, cara. Eu tô feliz, cara. Tô muito feliz de ser o Homem-Aranha. Olha só. E agora? Ah! Ciclope-Aranha, como é que você vai ganhar disso aqui, ó? Não tem como! Muito poder! Em uma pessoa só! É! Olha, falando sério, o Homem-Aranha combina muito com o boné. Vai dizer aí. Eu vim de Manhattan! Mas o próximo item da Caixa Misteriosa é... Pessoal, eu não vou tirar a máscara, porque esse item aqui combina muito! Olha só o lançador de teia do Spider-Man! Olha lá, que bicho! Eu não acredito nisso. Veio dois negócios do Spider-Man. E esse aqui aparentemente joga teia mesmo. Caraca! Isso vai ser muito massa! Vamos abrir aqui, meu, porque eu vou me divertir demais com isso. Hoje é o dia, hoje é o dia de ser herói, cara. Ok, o que a gente tem aqui? A gente tem um fluido de teia. Isso aqui é pra colocar água. E aqui é o atirador. Mano, não temos tempo a perder. Vem até com a luvinha do Spider-Man, cara. Não é possível. Ok, aqui tá o manual de instruções, porque isso aqui aparentemente é bem complexo. Primeiro eu tenho que colocar a luvinha. Vamos lá, olha que amor. Nem me serve, cara. Tenho mão... Não, me serve sim, olha só. Aí, como é que eu tô? Tô elegante? Ok, vamos ver aqui. Agora a gente abre isso. Meu Deus, com a luva... A luva não vai dar. Rafael, me ajuda, por favor. Meio que sem luva. Deu. Agora a gente coloca aqui. Mano, do céu. Isso aqui vai funcionar mesmo? Tô com sérias dúvidas se vai ou não. Ah, peraí. Ai! O que foi isso, cara? Funciona, ok. Funciona mesmo. Vamos lá. Ah! Opa! Foi mal, cara. Tá louco? Parou? Ah! Nossa, mano. Que loucura. Olha só, pessoal. Essa aqui é a teia que sai. É tipo aquelas espuminhas de carnaval lá, serpentina. É mó legal, meu. Ok, pessoal. Deixa eu virar aqui o Spider-Man. Porque é só uma vez na vida que a gente consegue ser... Opa! Droga! É só uma vez na vida que a gente consegue ser o Homem-Aranha. Beleza. Vamos lá. Eu vou colocar aqui. Isso aqui já vai sair agitando muito, meu. Aí, olha só, olha só. Ah! Que lixo! Olha, ninguém falou que ia ser fácil ser um super-herói, né? Especialmente o Homem-Aranha. Todo mundo quer ser. Vamos lá, Ronaldo. Você consegue. Você consegue ser o Homem-Aranha. Eu nunca pensei que a parte mais difícil de ser o Homem-Aranha era montar o fluido aqui, cara. Não para nunca! Meu Deus! Vai ganhar! Uhul! Ah! Caraca, mano! Uou! Que bagunça! É só assim para ser o Homem-Aranha. Oh, mano! Estou sujando tudo! Caraca! Acabou. Fiz uma bagunça em tanto aqui no quarto. Peço desculpas desde já. Uma baguncinha. Putz, e agora? Está tudo bagunçado, cara. Sujou até o teto, velho. Sujou até o teto. Como é que a gente vai limpar o teto? Ninguém falou que era fácil ser um super-herói, cara. Que baderna! Que bagunça! Que bagunça! Mas, pessoal, até agora, nessa caixa misteriosa, qual foi o item mais legal que vocês acharam? Olha só quanta coisa veio, meu! Tudo de super-herói, tudo um mais legal que o outro. Olha, sinceramente, eu não sei, meu. Eu acho que eu vou ficar com o Sculpe Capitão América. O que tu acha, Rafael? Qual foi o teu favorito de hoje? Ah, máscara. Máscara do Homem-Aranha, do Spider-Man? Do Homem-Aranha. Também gostei, cara. Também gostei. Na verdade, eu gostei de tudo, cara. Luva do Hulk, mó legal, meu, pra quebrar as coisas. Máscara do Homem de Ferro, que dá pra ficar brincando um monte, falando um monte de porcaria. Hashtag, sou um miau. Miau de ferro. E o óculos, que é mó maneiro também, cara. Vou começar a andar na rua com isso aqui, meu. Imagina dirigir um carro assim com isso aqui, ó. Tipo assim, ó. Cara, mó, mó, mó nerd dirigindo um carro. Olha, o que eu menos gostei, na real, é porque eu tenho medo. É da faca do Batman, cara. Tipo, isso aqui é muito realista. Isso aqui é... Não é mais um brinquedo. Isso aqui é realmente uma faca, uma arma. E a gente não deve brincar com isso, porque senão a gente se machuca. Por isso que eu gostei pouco, a gente brincou pouquinho com essa faca. Será que ela consegue furar isso aqui? Marvel vs. DC. Marvel vs.... Marvel vs. DC. Ah, Marvel ganhou, defendeu. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Afinal, não tem nada, pessoal. Só tem um monte de lixo que a gente fez durante o vídeo. Gato Galáctico em... O que tem na Caixa Misteriosa de Videogames? Fala, pessoal. Eu sou o Gato Galáctico e hoje... Hoje, pessoal, a gente tem aqui uma Caixa Misteriosa de Videogames. Olha só que bonito. Até fizeram um monte de desenho temático de videogames, cara. Tô mal orgulhoso. Já valeu a pena ter comprado essa caixa só porque a caixa já veio toda enfeitada. E, pessoal, como todos vocês sabem, eu sou um gamer. Assim como a maioria de vocês. Se você é um gamer e ainda não tá inscrito aqui no canal, se inscreve ali embaixo e coloca nos comentários, hashtag, sou MiaoGamer. Mas, meu, essa Caixa Misteriosa é enorme e é mó pesada. Eu acho que veio muita coisa aqui dentro mesmo. Tô louco pra abrir, então vamos descobrir o que tem dentro dessa caixa? Vamos! Miss... Essa caixa tá tão... tão baixíssimas. Vai lá, abrindo aqui. Aê! Pra quem não sabe, pessoal, essa tesoura aqui tem o encantamento de abrir caixas misteriosas. É uma Poison Tesoura Mais 3. Enfim, abrindo caixa misteriosa de videogame em 3, 2... Isso tem muita coisa aqui dentro. Uau, 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 uau. O que será que eu pego aqui primeiro? Primeiramente, temos aqui os meus explosivos. Tá cada vez mais alto essas coisas. Olha só que maravilha. Vai lá, Rafael, estoura aí. Sempre a mesma piadinha. Sempre a mesma piadinha, meu. Vai lá, de novo. Ah, foi bem, que isso? Olha só que bonito aqui, quase estourando, ó. Uau, olha só! E o primeiro item da Caixa Misteriosa é... Esse que vocês não vão acreditar. Olha que massa! Uma fantasia do Mario, meu. Tem o bonezinho, tem as luvas. Caraca, isso aqui é demais. É oficialzão da Nintendo. Uau, 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 uau. Eu preciso abrir isso aqui. Vamos abrir aqui. Olha isso! É até a foda o cara aqui, ó. Mamma mia! Ok, vamos abrir aqui porque eu quero me vestir de Mario. Eu gosto, eu gosto de me vestir de encanador. Olha só, mano. Que legal, cara. Nossa, vou ter que até usar. Quero nem saber. Mamma mia! Como é que eu tô? Aparece o Mario. Que legal, cara. Uma boininha, uma maneira de usar. Eu também quero o bigode. Nossa, o bigode eu preciso. Olha isso, mano. Mamma mia! E faltam as luvinhas, mano. Olha só, é as luvinhas do Mickey. Que maneiro, cara. Que maneiro. Eu nunca ia pensar que eu ia usar um cosplay de Mario. Hum, ok. Colei. Agora as luvinhas também. Estou com o chapéu. Eu sou o Mario? Mamma mia! Eu sou o Mario. Esse aqui vai ser a minha fantasia de dia das bruxas aqui, eu acho. Eu vou me vestir de Mario. É legal. E aí, rapaz? Como é que eu tô? Irado, eu tô aqui, cara. Você acha que eu sou o Mario mais maneiro que já pisou na terra, meu? Não, me exagero também, cara. Obrigado. Tá nem de vermelho, cara. Não tô de vermelho, meu. Mas agora eu posso estar, ó. Mas, meu, você acha que eu me vestindo assim, eu vou conseguir conquistar uma princesa pra ser minha namorada? Eu gostaria muito, viu? Afinal, eu sou um encanador italiano com um bigodão. Na verdade, esse bigode nem me serve, cara. Ele passa da minha boca, olha só. Me esconde a minha boca. Gostei muito. Adorei. Ai, ai, ai. E agora pra tirar isso aqui? Ai, ai, ai. Três, dois... Ai, meu Deus! Vai muito, vai ficar tudo vermelho. Ai, como é que pode ser tão doloroso ser o Mario? Só porque ele vive no reino dos cogumelos, vive pisando em tartaruga, Mas acho que o pior mesmo é raspar o bigode. Isso sim é que é difícil em ser um Mario. E o próximo item da caixa misteriosa é... Deixa eu trazer aqui de novo. É muito grande. Eu não acredito que isso aqui veio na caixa. Todos os bonequinhos de todos os personagens de Five Nights at Freddy's. Mano, o quão legal é isso aqui? Na boa. O quão legal é isso aqui? Olha só a quantidade de bicho! Pelo amor de Deus! Vou abrir todos aqui que eu quero mostrar pra vocês um por um. E aqui estão todos os bonecos de Five Nights at Freddy's. Meu Deus, é muito personagem. Tem aqui vários deles com várias versões diferentes. Ok, vamos começar aqui pelo mais básico. O Freddy Fazbear, normal, versão normalzinha. Tem aqui o Shadow Freddy. A Chica, versão normal. Tem aqui o Foxy também. Olha só, o Balloon Boy, só que é a versão Nightmare. Caraca, meu. Isso aqui é assustador. Olha só. Eu odeio esse bicho, meu. É um dos que eu mais odeio, por algum motivo. Bonnie, o coelho tá aqui também. Olha, tem aqui o Springtrap Bonnie também. Ou é o Phantom? Não sei dizer. Mas maneiro, igual, ó. Massa. Tem aqui também a marionete. Meu Deus! Assustador, cara. Essa máscara aqui. Meu Deus do céu. Cara, eu confesso que eu não sei que boneco é esse, meu. Faz tempo que eu joguei, então eu não lembro. Também isso aqui é irrelevante. Mas até aqui tem um Twisted Foxy. Meu Deus do céu, meu. Tá tudo massa aqui. Pelo amor de Deus. Vocês já pararam pra pensar que todos esses bonecos, se te pegarem no escuro e com as portas abertas, eles basicamente podem matar você? Quem é que não tem medo de animatrônico, meu? Pelo amor de Deus, que negócio bizarro. Olha pra esse Balloon Boy, bicho. Que bicho mais feio. Odeio ele. Mas é massa, meu. Eu fico feliz que numa caixa de games contaram Five Nights at Fragments. Porque é um jogo que muita gente não considera. Tipo, ah, game e tal. Mas é, meu. Tem uma legião de fãs enorme e acho que merece. Tem um conceito muito bacana. Five Nights é maneiro. E o próximo item da caixa misteriosa é... Se isso é o que eu tô pensando, é uma espada de Minecraft. Vamos ver. Mas é diferente. Caraca, essa aqui tem um material mais legal. Eu já recebi outras coisas de Minecraft, mas essa aqui tá bem diferente de todas. Ok. Temos uma espada de Minecraft aqui. É bem diferente, tem todo um circuito aqui dentro. Tão ouvindo? Eu acho que isso aqui acende e também toca som porque tem uma caixinha de som aqui. Então vamos ver aqui como é que funciona. Ah, ok. Precisa de pilha. Dessa vez, eu estou preparado, pessoal. Ah, rapaz, viu? Dessa vez eu não preciso mais ir correndo buscar pilha. Eu tô com elas no bolso. Eu sabia que eu ia precisar. Vou acalmar aqui. Preciso de mais uma. Droga, eu vou ter que correr no quarto que eu preciso de mais uma. Consegui. Vamos lá. O que está acontecendo? Isso não é do Minecraft, para! Parou. Nossa senhora. Eu não sei. Essas coisas simplesmente acontecem aqui. Ok, agora vamos ligar. Só espero que eu não fique enlouquecendo de novo. É isso? Isso é Minecraft, meu? Esses sons nem são do Minecraft. Não. Que isso, cara? Isso é o pior item que eu já recebi na minha vida. Cala a boca! Obrigado. Ok, ok, ok. Estou muito desapontado com esse item aqui. Eu esperava que fosse uma espada de Minecraft, né? Porque, afinal, é pixelado, parece de Mine. E poderia ser de Mine. Por que não? Só que, tipo, esses sons aqui, meu, é inacreditável. Não para nunca. Se fosse uma espada de luz, que nem isso aqui, sem o som, que calasse a boca por um segundo, aí ia ser legal. Olha, sinceramente, eu acho que nem merece. Mas vamos apagar as luzes para ver como é que isso aqui fica no escuro. Tudo apagado. 3, 2. Ok, a luz é legal. No escuro fica legal. Só que esse som aqui, meu, esse som está me incomodando muito. Como essa espada brilha no escuro, então ela é muito boa para o Minecraft, porque daí os mobs não conseguem spawnar. Cala a boca! Ok, calou. Bom, pessoal, mas falando sério, se isso aqui é uma verdadeira espada de Mine, ela vai conseguir quebrar o nosso obstáculo. Esse é o nosso obstáculo. Vamos ver se a espada de Mine consegue quebrar em 3, 2... Ah, não conseguiu, pessoal. Não é uma espada de Mine. Isso aqui me enganou. Não é de Minecraft. E o próximo item da caixa misteriosa é... Pessoal, acreditem ou não, isso aqui é uma caixa misteriosa do Mario dentro da nossa caixa misteriosa. Cara, isso só expandiu a minha cabeça agora e meu cérebro explodiu. Temos outra caixa misteriosa para abrir dentro de outra caixa misteriosa. Vou deixar aqui essa caixa antiga. Ainda tem mais coisa ali, hein, pessoal. Muito mais. E vamos abrir essa aqui. Mano do céu. Duas caixas misteriosas na mesma caixa. Cara, olha que bonito, meu. É um bloquinho do Mario. Dá pra até tirar a moeda aqui, ó. Mamma mia. Demais. Vamos abrir aqui. Cara, é muito bonitinho, meu. Nossa, nem dá vontade de abrir de tão perfeito que é isso aqui. Eu não quero de jeito nenhum estragar essa caixa. Aí, ó. Consegui. Encontrei o lado certo. Ok, pessoal, abrindo caixa misteriosa de Mario em 3, 2... Uau. Temos muita coisa aqui. Muita coisa mesmo. Caraca, isso aqui é muito legal. A primeira coisa que eu consigo ver é um cogumelinho do Mario, só que é uma mochilinha. Que fofo, olha pra isso. Ah, olha aqui, ó. Super Mushroom Lunch Bag. Ou seja, é uma lancheirinha. Pra colocar sua maçã, pra colocar seu sanduichinho, pra ir pra escola. Bom, eu sinceramente vou usar isso aqui pra colocar meu celular. É, pra isso que eu vou fazer. Mas olha aqui que bonito, ó. Fecham, né? Ainda mais com minha toquinha aqui, ó. Fica tudo temático do Mario. Hoje tem muita coisa do Mario. Ok, esse foi o primeiro item. O segundo item é... O que é isso? Não sei o que é isso. Mas é do Lucky Block. Ok. É um paninho? Ah, é um cachecol. Que massa. Mano, é um cachecolzinho do Lucky Block do Mario. Eu amo cachecol. Deixa eu vestir isso aqui. Hum. Vou vestir assim, ó. Quando ficar friozinho, ó. É assim que eu vou estar vestido. De boina e de cachecol. Ah, meu, ficou mó massa. Eu pareço mó hipster, meu. Sou tipo um hipster da Nintendo. Hipster dos games. Só gosto de jogo antigo. Só jogo retrô. Ok, e o próximo item é... Mano, outra toca. Essa eu não vou poder vestir. Porque não é uma boininha do Mario. Mas sim, uma toca. Ah, mas assim eu vou ficar mais hipster ainda. Olha só. Eu sou agora o maior hipster dos games de todos os tempos. Os Marios novos não são tão bons quanto os antigos. Já não fazem mais games como antigamente. É o hipster dos games. Não, mas eu prefiro usar a boininha. É mais legal. Uhum. O que mais temos aqui? Isso aqui. O que que é isso? É um Lucky Block também. É mais uma caixa misteriosa, pessoal. Meu Deus do céu. É inacreditável. Ah, haha. Não é uma caixa, meu. É um monte de post-it. Caraca, mas isso aqui fica mó bambu. Fica mó torcendo assim. Eu não fazia ideia disso aqui. Era um monte de post-it. Isso aqui é super bom pra se organizar. Valeu. Legal mesmo. Olha só, meu. Que isso? Que legal. Uma esculturinha. É um Lucky Block com uma vida. Ou seja, eu acabei de fazer um... Deu... Vida nova. Maneiro. Maneiro Pacas, cara. Essa caixa tá muito legal. E o próximo? Nossa senhora. Isso sim é legal. É o mais simples de todos. Mas pra mim é o mais legal. Isso aqui, pessoal, é uma moedinha do Super Mario. Olha só que maneiro. Olha só, tem todos os detalhes aqui. Dá pra passar o dedo e sentir tudo, meu. É mó prazeroso que tem o Lucky Block. Ah, que delícia. Vou guardar aqui no meu bolso. Cara ou coroa? É, coroa. Nenhum dos dois, meu. Deu o Super Mario, viu? Você perdeu. Eu pedi o... Eu escolhi o resto. Você pediu coroa, eu pedi o resto. E deu o Super Mario. Não tem nem graça. Ó lá, ó lá, vai virar uma bolinha. Vou pegar aqui, ó. Ah! Perfeição, hein, pessoa? Vontade de ficar numa esquina aqui, jogando uma moeda pra cima. Vendo as pessoas passarem só pra falar. Já não fazem mais jogos como antigamente. E o próximo item aqui da Caixa Misteriosa. Esse é muito fofinho. Petzinhos pra costurar na camiseta. Na verdade, esses aqui são aqueles de passar ferro na camiseta, que eles grudam. Isso aqui é mó legal. Mas eu não comprei um ferro de passar, então não tem como eu fazer isso agora. Bom, mas essa aqui foi a outra Caixa Misteriosa, dentro da Caixa Misteriosa, de Mario. Gostei muito, meu. Tem muita coisa legal aqui. Agora volta aqui a outra caixa. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Kirby! Eu foguei o Kirby! Eu amo o Kirby. É um personagem não tão lembrado pelos novos gamers. Mas olha aqui que fofo. É completamente original. Tá aqui, ó. Nintendo e Howe Laboratory. Mano, demais. Kirbyzinho. Pra quem joga Smash sabe que esse personagem aqui é uma apelação. Pelo menos no primeiro Smash. Segundo e terceiro já ficou bem pior. Não tem problema, né? Ainda é o Kirby. Você acha fofo o Kirby, Rafael? O que você acha do Kirby? Ele parece bem fofinho, cara. Ele é muito fofo, cara. Ele já é todo rosinha e tem bochechinhas rosas ainda. Como pode ser tão rosa? Só que, tipo, sinceramente. O que é o Kirby, na verdade? O mais estranho, bicho. Ele é só uma bola de pele que se infla e suga os outros e rouba os seus poderes. Não sei, mas eu amo o Kirby. Obrigado por existir, viu, Kirby? Ok, e o próximo item da Caixa Misteriosa é... O que é isso? Temos mais uma Caixa Misteriosa, será? Uau, tá escrito aqui Legend of Zelda. Mano, é de Zelda. Não acredito. O que será que é de Zelda que tem aqui? Não vão acreditar. É uma Alcarina do Tempo. Que massa! Meu Deus do céu, oficialzona, meu. Ainda tem aqui como tocar as canções. Mano do céu, que massa! Não é possível. Eu preciso pegar isso aqui na mão. Eu preciso tocar isso aqui. Tem todas as partituras, pessoal, de como tocar. Pelo amor de Deus, isso aqui é muito legal. Tem até uma mãozinha. Por quê? Você conseguiu uma Alcarina do Tempo. Mano do céu. É mesmo. É Alcarina do Tempo. Caraca, que maneiro. Deixa eu ver como é que se toca. Funciona mesmo. Ok, 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 ok. Vamos lá, essa música aqui de Kokiri vocês conhecem. Eu não consigo, eu não consigo. Passa quase. Acertei algumas notas. Ah, não, pessoal. Toquei a Canção da Chuva. Droga. Eu vou ver se eu consigo mudar isso aqui. Ah, beleza. Tá um dia novo. Tá, tive uma ideia. Eu vou tocar a Canção do Tempo agora e vou avançar 50 anos no futuro. Bora! Oh, vocês por aqui. Eu sou o Gato Galáctico, 50 anos no futuro. Eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Já não fazem jogos como faziam antes. Mas pessoal, falando sério, até agora nessa caixa misteriosa, qual foi o item favorito de vocês? Olha, eu confesso. A gente nunca abriu uma caixa misteriosa que enchesse essa mesa de coisa. Porém, essa vez aconteceu. Olha, o meu favorito, não sei, deve ser a ocarina. A ocarina é o mais legal porque toca música, é feito de um material bem legalzinho, bem reluzente. Eu adorei essa ocarina, sinceramente. Mas eu quero saber de vocês. Qual foi o item mais legal que vocês acharam da caixa misteriosa até agora? Coloca aí nos comentários junto com o hashtag somial porque eu vou adorar saber a sua opinião e vou dar coraçãozinho para os comentários mais legais. Bom, Rafael, eu já escolhi. Pra mim foi a ocarina. Qual é o mais legal aí que você achou? Eu achei o chapéuzinho do Mario. O chapéuzinho do Mario mais legal? É. Bom, eu usei o vídeo todo, o chapéuzinho do Mario. Deixa eu colocar aqui mais isso. Bom, eu tô completamente do Mario agora. Mano do céu, nem cabe. Aê! Cara, muito massa. E é tudo completamente de videogame. Não tem nada aqui que não seja de videogame. Então a caixa misteriosa não nos enganou. Gostei muito. E o próximo item da caixa misteriosa, não tem mais item na caixa misteriosa. Acabou. Gato Galáctico em... Abri uma caixa misteriosa de brinquedos de 300 reais. Hoje, pessoal, a gente tem aqui uma caixa misteriosa de brinquedo de 300 reais. Na verdade, como vocês podem ver aqui, tá escrito 100 dólares. Então eu meio que fiz a conversão, né? 360 reais. É basicamente isso. Eu ainda tô sendo generoso colocando 300. E essa caixa chegou agora. Eu tô louco pra abrir. Não faço ideia do que tem aqui dentro. Mas quero descobrir com vocês e me divertir pacas. E se você gosta de caixas misteriosas também, não esquece de inscrever aqui no canal. E também não esquece de colocar nos comentários hashtag sou Miao. Porque todos nós fazemos parte dessa família de Miao's Galácticos. Então bora abrir essa caixa. Vamos ver o que tem dentro. Abrindo caixa misteriosa de 350 reais em 3... 2... Caraca! Que massa! Que massa, que massa, que massa, que massa, que massa! Caraca, tem muito brinquedo aqui, pessoal. Tá muito colorido. Eu queria mostrar pra vocês. Vou só fazer assim, ó. Opa! Não posso mostrar muito porque eu quero que vocês descubram comigo. E o primeiro item da caixa misteriosa é... Comidinha Pringles. É tipo um Pringles, na verdade. É umas batatinhas gostosas. Mano, eu adoro quando vem comida na caixa misteriosa porque eu sempre fico com fome quando eu tô gravando os vídeos. Então é sempre massa quando vem uma comidinha porque daí dá pra comer no meio do vídeo e é gostoso. Cara, tá difícil de abrir isso aqui. Como é que é tão difícil? Vai, vai, vai. Oh! Que isso, cara! Meu Deus, que susto! Cara, pessoal, essa é a primeira vez que alguém me manda uma pegadinha numa caixa misteriosa. Será que essa caixa misteriosa tá cheia de pegadinha? Velho, eu não... Pessoal, eu não sei como eu me senti. Eu tava louco pra comer umas batatinhas. E no final só tem uma cobra aqui dentro, cara. Meu Deus do céu. Agora, eu quero que vocês me falem sinceramente. Vocês tomaram um susto junto comigo? Eu nunca tomei um susto tão grande, meu. Isso foi muito louco mesmo. Meu coração tá acelerado. Que meus pelinhos tão até meio arrepiados, meu. Caraca, velho. Mas beleza, eu ganhei uma pegadinha. Nada me impede que eu não faça isso com os outros. Na verdade, até fiquei com vontade de fazer com os outros agora. Rafael, até o final do vídeo eu vou fazer com você essa aqui. Eu sei que você não vai cair, mas... Ah, de repente eu faço só assim, ó. Uou! Toma essa! Você se assustou. Eu vi só essa reação. E o próximo item da caixa misteriosa é... Suns. Pessoal, quem é fã de Undertale aí? Tem um Suns do Undertale na minha caixa misteriosa. Vamos abrir aqui porque eu quero muito esse bicho. Olha só, cara. Tem a etiqueta. Do Undertale é o merchandising oficial do jogo. Uou! Tira, tira, tira. Êêêêêêêêêêêêêêê Que massa! Do you wanna have a bad time? Suns Undertale Collector Plush Toy. É de colecionador, pessoal. Agora eu acabei virando um colecionador de brinquedos de Undertale, então. Assustadorzinho, mas bonitinho, né? E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Agora sim, é comidinha mesmo. Sushizinho de bala. Sushi de bala, meu? Como assim, cara? Eu nunca vi uma coisa dessas. Isso parece mó fofinho. Ai, meu Deus, que amor! Caraca, que maneiro. Que maneiro, que maneiro. Vamos pegar aqui um nigiri de salmão, então. Caraca, tipo... É bom, mas eu tava esperando um gosto de peixe, né? Óbvio que não vai ter. É meio bizarro ver um gosto doce de algo que parece peixe. Aqui, isso aqui é cani, ó. É caranguejo, ó. Esse é melhor. Não tem gosto de caranguejo também. É engraçado esses potinhos aqui, ó. Isso aqui eu acho que é pra ser um potinho de shoyu, mas é só uma cordinha. E tem gosto de Coca-Cola. Acreditei... Eu tô me envenenando agora. Vamos ver isso aqui. Eu acho que isso aqui são aqueles mini-unigiri, aqueles bolinhos de arroz. E eu acho que isso aqui é pra ser tipo wasabi com alguma coisa. Uma frutinha. É tudo muito bom. Como eu tenho formato sushi, eu acho um pouco estranho. Mas é muito legal que vem num potinho, todo bonitinho, todo fofinho. Mas com certeza não é algo que vá substituir o meu almoço. De jeito nenhum. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Arminha de borrachinha? Caraca! Isso aqui é mó retrô. Brinquedo antigão, cara. Mas parece mó massa, porque ele atira a borracha. Ele dá um... Eu lembro disso aqui na minha escola, meu. Não sei o que eu fazia, Rafael. Tipo, era amarrar no dedo mesmo. No dedo, sim. Lembra? Isso aqui é uma versão super hardcore da arminha de dedo. Só que arminha mesmo de borracha. É assim, ó, com o dedo, ó, pessoal. Pega no mindinho aqui. Você passa por dentro. Coloca aqui no dedo. Daí, pessoal, quando você levantar o seu mindinho... Eu sou um fracasso. De novo. Agora vai. Hasta la vista, baby. Uou! Deu pra ouvir o barulho, cara. Passou raspando em mim, cara. Caraca, rapaz. Se pegasse em você, ia ser mó chato, cara. Eu ia ter que me desculpar por horas, meu. Porque eu odeio machucar meus amigos, cara. Mas, viu? Não façam isso na escola, porque pode machucar alguém. Imagina se vai no olho de um colega. Ia ser horrível. Mas essa pistola, pessoal, como eu falei, é uma versão hardcore disso aqui. Eu acho que funciona basicamente assim. Caraca, é muito simples, mano. E agora? Ô, louco, meu! É muito simples. É muito legal. Pessoal, tive uma ideia. Vamos fazer um pequeno tiro ao alvo com isso. Derrubar bastante copo, porque, meu, isso aqui vai ser muito legal. Aí, ó. Ó a torrezinha. Essa torre aqui, ó. Maravilhosa. Bora. Essa cidade é muito pequena para nós dois. Demais! Caraca, meu. Como é que a gente ia pensar que isso ia funcionar dessa maneira? É incrível, pessoal. Quero muito mostrar para vocês como funciona o mecanismo. Olha só. Primeiro, você estica a borrachinha aqui de cima e coloca num desses gatilhos. Esse gatilho nada mais é do que apenas circular isso aqui, ó. E quando a borrachinha chega na última parte dessa rodinha aqui, ó... O troço vai muito longe. Agora, pessoal, temos três torres. A gente vai fazer um tiro ao alvo incrível agora. Onde já se viu a munição ser borracha, cara? Isso nunca foi feito antes, meu. Olha aqui. Meu Deus. Agora sim, a potencial elástica tá cabreira. Vamos lá! Uou! Um tiro derrubou todos! O cara é o maior pistoleiro de todos os tempos. Nossa, não. Eu vou até me aposentar depois dessa, pessoal. E o próximo item da caixa misteriosa é... O que é isso aqui, cara? Uma camisa do Spider-Man? Do Spider-Man? Não é possível? Como assim? Caraca! Quero muito ver isso, meu. Não é possível. Pera aí. Não é, não é. Caraca! Que massa! Velho do céu! Ah, não. Vou ter que vestir, pessoal. Vou ter que vestir. Vou ter que virar o Spider-Man. E aí? Sou o Spider-Man já? O Spider-Man? Caraca, que legal, cara. A única coisa é que é muito coladinho. Dá pra ver a minha barriguinha, assim, ó. Ó. Senhor Stark, eu não tô me sentindo muito bem. Isso me lembra que numa caixa misteriosa de heróis, eu ganhei uma máscara do Homem-Aranha. Vou pegar ela só pra vestir. Agora eu vou virar o Spider-Man. Hã? 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 Como é que tá? Hã? Parece que é um de quadrinhos, outro de... Do filme, mas tá... Tá massa, meu. Vai, passa. E agora? Melhor ainda. Eu vim de Santos. Eu vim de Manhattan. Então... E tu já era! Eu vou fazer de um jeito que ela não vai esquecer. Cara, quando eu me visto de super-herói, me dá vontade de fazer coisa de super-herói. Ou apenas ser ridículo. Isso também dá. Eu gostei tanto dessa camisa aqui que eu vou ficar com ela até o final do vídeo. Ficaria com a máscara também, só que eu quero que vocês vejam meus olhos e as minhas reações. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Cazu? É um cazu, meu! Cazu, pessoal, é aquele instrumento... Mano! É um cazu novinho, metálico, de lata. Que maneiro! Pessoal, pra quem não conhece o cazu, é um dos instrumentos mais legais que eu conheço. É muito engraçado. É assim, ó. Ele é todo metálico, de lata. Você coloca na boca e... Esse instrumento é muito engraçado porque ele funciona o seguinte, pessoal. Ele é basicamente... Sabe uma folhinha? Quando vocês pegam uma folha e fazem... É... Eu não sei explicar. É tipo assim, ó. É basicamente isso, só que em formato de instrumento. Aqui dentro tem um plástico, ó. Você coloca aqui. Coloca isso aqui pra prender e deixar bem esticadinho. E daí, quando você sopra... Dá isso. O cazu é muito legal, cara. É um troço muito divertido. É muito fácil de aprender porque é literalmente só as suas cordas vocais fazendo o trabalho. É um instrumento muito bacana. E o próximo item da caixa misteriosa é... Que isso? Que isso? Que isso? Tá tudo solto. Meu Deus! Essa caixa abriu no meio da viagem, pessoal. Bolhas tocáveis. Bolhas tocáveis? Olha o golfinho que tá falando, ó. Eu sou seu amiguinho amado. Eu posso fazer bolhas coloridas. Que legal, golfinho. Vamos ver suas bolhas, então? Vamos abrir isso aqui pra ver como é que faz. E o que é isso? Ok. Isso aqui é bolha mesmo, cara? Bem diferente. Tem uma consistência bem diferente. Olha! Faz bolha mesmo, meu! Caraca! As bolhas não estouram! Tem umas que ficam. Olha só isso aqui. Essa aqui ficou. Olha isso, pessoal! Isso aqui é muito impressionante! Uau! Tem várias que estouram e várias que não estouram. Olha que bonitinha. O nome dela, pessoal, é Bolha Amiga. Né, Bolha Amiga? É sim, Ronaldo! Olha só elas ficam, cara! Que massa! Cara, isso aqui é muito mágico, meu. Parece que eu tô num sonho. Eu não sei. Eu tô me sentindo muito num sonho. E essas aqui... Olha só essa aqui, cara! Que tipo de bolha é essa? Coisa mais esquisita! Vamos ver se as outras são coloridas? Porque cada uma tem tipo uma corzinha de embalagem. Vamos ver se elas são coloridas mesmo. Tá, essa aqui é roxa. Vamos ver se ela faz bolha roxa. Ai, meu Deus. Não consigo abrir agora. Uou! Ah, droga! Aquela era muito grande! Eu queria aquela! Caraca, que maneiro, meu. Que maneiro! Eu tô muito feliz. Muito feliz. Eu amo bolha, pessoal. Eu amo muito bolhas de sabão, mas essas aqui são bolhas de sabão que não estouram. Na verdade, parece uma tipo de cola. Olha só isso aqui. Eu acho que é cola, né, cara? Tá tudo melecado meus dedos. Eu adorei esse brinquedo. Adorei mesmo. Eu consigo brincar o dia inteiro com isso porque são bolhas tocáveis. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Ah, aquelas bolinhas anti-estresse. Mano, eu amo esse tipo de coisa, mas é muito bom aliviar o estresse com esse tipo de coisa. Olha só que delícia, meu. Ah, é muito satisfatório! Olha isso! É muito gostoso e muda de cor. Olha aí. Vamos lá. Ah, isso aqui é muito bom, cara. É muito bom! Cara, que vontade de estourar isso. Como é que se estoura isso? Será que tem como se estourar isso aqui? Você vai ver bolinha. Caraca, não estoura nunca! Aperta aí, rapaz. Olha só, é muito satisfatório, cara. E como é que muda de cor, né, cara? Muito legal. Como é que esse barulho é gostoso também? Como é que eles inventaram até o barulho dessa desgraça que é bom? Agora foi. Agora eu consegui estourar o troço. Droga. Bom, ainda bem que eu tenho outro. E só estourou uma bolinha, na verdade, pessoal. É isso aqui que tem dentro do negócio. Parece que eu estou espremendo uma espinha. Vamos esvaziar isso aqui, então. Caraca, que nojo! Caraca! Cara, isso aqui é muito legal de encostar. Não para de tremer nunca. Está sempre vibrando. Oh, louco, bicho. Isso é muito legal. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Galinha de dedo. Eu desisto. Eu desisto. Eu desisto. Galinha de dedo. Galinha de dedo. Galinha de dedo. O que será que é galinha de dedo? Mano, é... É... Tem que... É tirar a galinha de dedo. É como se fosse uma borrachinha que você... Piu! Com uma galinha. Porque é uma galinha, não sei, mas é engraçado. Vamos abrir aqui, porque eu adorei essa embalagem. Olha só, ela está até triste aqui na parte de trás. Ela está tipo... Não me joguem. Tarde demais, galinha. Você já está nas minhas mãos. Ok, pessoal. Temos aqui duas galinhas de dedo. Essa aqui é a Josefina e essa aqui é a Mariazina. E aparentemente a gente tem que colocar no nosso dedinho assim. Ok? É isso. Esticar e... Oh, louco, bicho. O negócio sai voando. Coitada. Olha lá, de novo. Tchau, galinha. Ok? Não tem muito o que falar dessas galinhas. Além de que elas são super divertidas por ser uma galinha. E também porque elas saem voando. Opa. Essa aqui, ó. A fuga das galinhas. Vamos ver se eu sou bom de mira com a galinha. Vamos ver se eu derrubo esse copo aqui. É agora ou nunca, senhor galinha. Errou. Vamos lá, galinha. Consegue? Caraca. Foi muito forte. Ah, isso vai ter que funcionar. Isso vai ter que funcionar. Arma de galinha, meu. Isso não pode existir. Isso não pode existir. Se prepara. Ah, não foi tão forte. Mas funcionou. E o próximo item da caixa misteriosa é... Caraca, esse aqui parece caro. Mr. Bucket, ou seja, senhor balde. Isso aqui é um brinquedo bem infantil, na verdade. Dá pra ver várias crianças ali. Começou uma grande criança. Eu vou brincar com ele agora. O que que faz o senhor Bucket? Vamos lá. Opa, já estraguei a caixa. Por que não, né? Caraca, tem que montar ele inteiro. Uau! Ok! Vamos montar aqui. A gente vai basicamente fazer um robô balde agora, pessoal. Vou colocar os olhos aqui. Yeah! Yeah! Ele ficou vesgo. Eu adoro deixar o personagem assim. Coloca aqui um braço. A alcinha dele. E já era. Agora é o seguinte, pessoal. É só colocar a pilha aqui embaixo e começar a brincadeira. Tá, pessoal. Tá pronta a brincadeira. Deixa eu explicar pra vocês como é que funciona. Basicamente, a gente tem que colocar várias bolinhas aqui. E o objetivo é jogar entre várias pessoas. Mas a gente vai jogar de um hoje só. O objetivo é que o senhor balde comece a andar aqui pelos lados. Tipo assim, ó. Tá vendo? Ele tá andando. E o meu objetivo é pegar as bolinhas. Colocar no baldinho. Ó, e ele fica cuspindo, cara. É muito massa, velho. Vai lá, senhor balde. Ele fica cuspindo as bolas. Para, senhor balde. Eu quero coletar as bolinhas. Você não tá entendendo, rapaz? Senhor balde, para, senhor balde. Para de cuspir minhas bolas, senhor balde. Para, senhor balde. Para, desgraçado. Para, balde. Agora eu vou colocar todas em você. Ah, droga. O meu objetivo é colocar todas as bolas, senhor balde. Coloquei. 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 Tá tudo aqui. Tá tudo aqui. Tá absolutamente tudo aqui. O legal do senhor balde é que ele não cai da mesa, cara. Ele é mó inteligente. Eu só odeio que ele fica cuspindo as bolinhas tudo. Não, pessoal. Mas falando sério. A minha meta é fazer esse bicho cair agora. Vai. Gato Galáctico em... O que tem na caixa misteriosa de brinquedos gringos? Fala, pessoal. Sou o Gato Galáctico. E hoje... Hoje, pessoal, como vocês podem ver, tem uma caixa misteriosa gigante. Cheia de brinquedos. E como dá pra ver, a caixa tá bem colorida, tá bem bonita, tá com os clássicos pontos de interrogação. Mas... O que será que vai tá aqui dentro, hein? E eu não quero mais esperar nenhum segundo. Vamos abrir essa caixa. Ok, pessoal. Abrindo a caixa misteriosa de brinquedos. Em três... Dois... Ok? Tá cheio de brinquedos aqui, sim. Ô, louco, meu. Cadê o fundo dessa caixa? Ok. Encontrei o fundo, mas tem muita coisa aqui. Então vocês já sabem como é que é, pessoal. Senta aí, relaxa, porque hoje a gente vai se divertir bastante. Bah, meu, com o que que eu começo, cara? Tem muita coisa aqui, cara. Ok, pessoal. E o primeiro item dessa caixa, se não vão acreditar. Mano. Uma Nerf gigante. Mano do céu, isso aqui é muito caro. Não é à toa que essa caixa também foi bem cara. Mas vamos abrir aqui, porque, meu Deus, quero ver como é que funciona essa Nerf. Abrindo delicadamente, não quero estragar a caixa, tá muito bonita essa caixa. Ok. Aqui está a Nerf. E aqui estão as suas balas da Nerf. Mano, e o que que é isso aqui? É um cinto? Não sei o que é isso. Caraca, isso aqui é muito sólido, é muito preciso, é mó bonito. Parece arma de videogame. Parece arma do Halo ou do... Quase que morreu. Parece arma do Halo ou do Gears of War. Maneiro. Ah, entendi. Isso aqui é pra fazer times, time vermelho contra time azul. Como a gente só vai jogar de um hoje, a gente não precisa disso. A gente só precisa da pistola e das bolinhas. Vamos carregar. É aqui que carrega, eu acho, é? Deixa eu ver. Temos um compartimento aqui pra colocar as bolinhas. Uma. Uau! Não! Não deu nada, não deu nada. Eu espero. Tá. Lock and load. Funcionando. Como é que é? Ô, louco! Haha, mas parece que agora a minha arma está funcionando. Uma Nerf Rival AK-45, pente alongado. Eu vou fazer uma baguncinha em Los Angeles, Califórnia. Ok, vamos ver então. Mano, vai muito forte, cara. Vai muito forte mesmo. Sabe, geralmente eu não deveria estar fazendo isso porque não recomendo, mas... Nem dói tanto assim, tá de boa, tá de boa. Olha ali, Rafael, o nosso difusor. Bom, mas obviamente a gente só pode ter certeza se essa Nerf é boa ou não fazendo o teste. A prova de fogo dos copos vermelhos. Então vamos fazer uma torre aqui, porque só assim mesmo, pra gente saber se a Nerf é realmente eficiente. Vamos lá, na torre. 3, 2... Rafael, eu quero que tu escolha um copo. O mais alto. Vai, escolhe outro, escolhe outro. Tô fazendo uma baguncinha aqui, meu, em Los Angeles. Vou dificultar agora, quero esse aqui, ó, do meio. Derrubar só esse? Só esse. Como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Vamos lá. Agora, um tiro de costas. Ah, acertou em mim. Sério? Desculpa, cara. Tranquilo, não é duro, não. Vamos lá. Não. Eu tô errando tudo? Ok, é um duelo. Vou dar 5 passos, vou virar e vou atirar. 1, 2, 3, 4. Tá lá dentro! Ok, legal, parece que essa Nerf tem boa mira mesmo. Agora vamos fazer umas pequenas Olimpíadas aqui. Eu vou espalhar vários copos em vários locais e a gente vai ter que acertar todos, sem errar nenhum. Então aqui, e... O bom é que esse estúdio é muito grande, dá pra colocar um monte de copo em um monte de lugar. A gente se diverte muito aqui dentro, ó, legal. Ok, bora começar. Aquele lá é o primeiro alvo, ó. Muito bem, Ronaldo. Segundo alvo. Terceiro alvo, aquele copo sozinho na janela e eu não posso acertar a torre, hein. E aquele ali? Tá me olhando torto. Tá me olhando feio. Quer bala, é? Bala você tomou. Agora vai ser bem difícil, porque eu tenho dois alvos ali, olha só. Tem um embaixo da luz e no horizonte tem outro lá no tripé. Eu tenho que acertar daqui. Vamos lá. Um. Aquele outro vai ser muito difícil, cara. Caraca! E agora, pessoal, a última prova das Olimpíadas. Eu tenho que derrubar toda essa torre com um tiro só. Rafael, onde será que eu tenho que acertar pra todas caírem ao mesmo tempo? Será que dá? Eu acho que dá sim, cara. Geralmente tem naqueles parques de diversão, eles costumam fazer isso. É uma jogada só em um lugar determinado que você tira todo o centro de gravidade e tudo cai. Eu tô achando que é mais ou menos aqui, ó. Se derrubar talvez esse aqui, ó, eu acho que dá, hein, cara. Vamos tentar, vamos. Seja o que Deus quiser, esse é o tiro que vai ficar pra história. Em 3, 2, 1... Quase. Não acredito que eu acertei, cara. Eu acertei? Não sei, foi muito rápido. A gente pode ver na câmera. Vamos ver na câmera, se eu acertei, nossa, meu. Mano, o que foi isso, cara? Acertou ou não? Eu tô com muita dúvida. Caraca, mas e agora? Eu quero saber de você. Será que acertou? Coloca aí nos comentários hashtag acertou sim e hashtag acertou não. Juntamente com hashtag somial. Eu vou adorar ver a resposta de vocês. Quero muito saber se isso aconteceu ou não. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... O que é isso? É uma pedra? Pedra kinética? O que é uma pedra kinética, meu? Eu nunca ouvi falar nisso antes. Será que isso aqui é legal? É uma pedra, meu? Com brita? Que isso, cara? Nunca vi nada parecido, meu. Que coisa mais estranha. Nós vamos abrir aqui. Ver se tem algo a mais. Eu acho que tem algo a mais aqui, sim. Não? Tem nada. Ok. Cara, eu tô com medo de abrir isso. Se eu abrir isso aqui, vai cair. Vai cair pedra na mesa. Tá. Que isso, cara? Ok. Ok. Mano, o que que é isso? Isso aqui é pedra com cola. O que? Me sacanear. Isso é uma sacanagem. Não é possível. Isso é uma pegadinha, bicho. Isso não é nem legal. Na verdade, é muito satisfatório. Simplesmente topazo. Eu nunca tinha recebido nada assim antes. E não sei o que fazer com isso. Só cai, vai. Eww. Tá, mas eu já entendi pra que é isso. Eu tenho que esconder isso aqui no meio das pedras. Fazer um bolinho aqui, um castelinho. E começar a escavação pra encontrar o meu tesouro. Vamos lá. Então, separa um pouquinho da pedra aqui. Separa um pouquinho da pedra ali. Opa! Já encontrei! Nossa! Que tesouro maravilhoso! Nem é. Que lixo de brinquedo. E o próximo item da caixa misteriosa é... Bolinha de água? Isso aqui quica na água? É como se fosse uma bolinha, só que de água? Nossa! Eu nunca vi isso na vida. Vamos ver. Olha só que lindo! E tem uma carinha, tipo... AAAAAAAH! Tá, mas ele só quica na água? Será que ele quica no chão? Sim? Olha onde eu mandei o bicho, mano! Tadinho. Vamos picar ele na água, então. Já que esse é o lugar desse peixe. Ok, pessoal. Estamos aqui na piscina com o nosso peixinho que quica na água. Vamos fazer o nosso primeiro teste. Em três, dois... Isso é quicar! Não quicou nada! Mano, me enganaram. O peixe me enganou. Olha aquela cara dele, aquele gordinho ali. Como é que eu vou tirar ele daí agora, bicho? O que que eu faço? O que que eu faço? Vem cá, peixe! Vem cá, peixe! O peixe não vem! Vem cá! Toma essa! Toma essa, peixinho! Tá. Ok, eu vou dar o benefício da dúvida que isso aqui não quicou, porque eu errei. Vamos fazer o próximo teste, então. Três, dois... Não quicou muito. Parecia uma pedra, na verdade. Vai! Tá, será que não é apenas isso, mas ele é daqueles que você tem que afundar pra ele sair voando? Talvez seja isso. Vamos ver. Me desculpa, peixinho, mas você é um peixe. Que miséria. Bom, pelo que a gente pode ver... Agora picou mesmo. Bateu no bagulho ali, né? Bateu? Vamos ver. Aham. Melhor coisa. E o próximo item da Cache Misteriosa é... Spin Factor Helicóptero. Vuela como um corrente, flota como um ele. Vamos abrir aqui, vamos abrir aqui. Aí, ok. Como é que monta agora? Não, aqui. Tá, tem que colocar aqui os grampinhos. Entra! Agora tem que colocar o elástico aqui, porque esse aqui vai ser o nosso gatilho. Nosso helicópterozinho. E agora é só mandar. Opa! Tô achando que esse teto aqui... Vamos lá pra fora pra testar isso. Putz, estraguei o cordão, cara. Primeira coisa que aconteceu quando a gente saiu aqui foi estragar. Droga. Só precisa funcionar uma vez, é sério. Vamos lá, em três... Arrebentou de novo? Sim. Que elástico vagabundo, meu. Vai, meu. Que chinelagem, cara. Tá, eu vou tentar uma última vez. Não pode arrebentar. Em três... Que brinquedo vagabundo, cara. Eu não acredito que a gente não conseguiu. Que saco! Eu vou jogar pra cima, então. E o próximo brinquedo da caixa misteriosa é... Mano, esse aqui parece muito legal. Simon Optics. Caraca! Isso aqui é um visor completamente futurista. Mano! Ah, e aquele jogo, Simon Says. Eu não lembro como era o nome no Brasil. Que você tem que apertar os botões que a máquina tá dizendo, saca? Mas, ô! Vamos abrir isso aqui, porque ele tá parecendo muito futurista. Eu tô louco pra ver o que que é. Uou! Mano! A gente tá no futuro. Estamos mesmo no futuro. Caraca, velho. Isso é a coisa mais legal que eu já vi em caixa misteriosa? Será que liga já? Tem que colocar pilha. Ok. Vamos colocar pilha nisso aqui. Ok. Tudo certo, funcionando. Vamos experimentar isso aqui pela primeira vez. Aqui que liga. Ligou! Vamos colocar. Caraca, mano. Tô me sentindo vedita. Uou! O que que tá acontecendo? Hã? Caraca! Funciona! Mano! Pã, pã, pã. Que maneiro! Uou! Caraca, é muito massa! Ai, ai, meu Deus. Pã, pã, pã. Cara, é muito legal! Ah, que maneiro! Caraca, eu consegui! Level 3! Vai! Vai, vai, qual a próxima? Ih! Ah, droga! Caraca, esse é muito legal! Falando sério, esse aqui é um dos brinquedos mais... Opa! Falando sério, esse aqui é um dos brinquedos mais legais que eu já recebi nas caixas misteriosas. Tô me divertindo demais, meu. Vamos lá! Senta aí comigo, meu. Só vou tentar mais uma vez. Pessoal que também acha que esse aqui é o futuro do entretenimento. Óculos de realidade virtual. Vambora! Hum! Eu quero chegar no meu máximo. Vai! Vermelho, azul. Vermelho, azul. Vermelho, azul, verde. E agora? Verde. Vamos lá, eu quero fazer mais difícil, vai. Ah, agora essa combinação é mais difícil. Agora tem mais uma. Ok, pessoal, cheguei no nível que eu tava antes. Esse não passei ainda. Meu Deus. Ai! E agora? Pã, pã, pã. Ei! Ah! 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 Ah, é isso! Meu Deus! Eu tô pirando. Ai, ai. Não! Ah! Ah! Não! Ah! 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 E come, come a, come as ondas cerebrais do cérebro. Tô bem cansado. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Party Popper! Isso aqui é brinquedo? Isso aqui é aquelas arminhas de festa que jogam confete. Vamos ver como é que funciona. Caraca, é a segunda arma que eu recebo hoje. Eee! Ok, tem que colocar a munição aqui e fechar. É isso? Beleza. Vamos ver como é que funciona. Em três, dois... Ô, louco! Cheiro de espuleta. Rafael, você não é mais meu amigo. Cheiro de pólvora. Sai até fumaça, ó. Falou. Falhou. Ah! 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 E essa bagunça, né? É, eu fiz uma bagunça. Abacalhei, bro. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Temos aqui esses Brain Pudding, que são aquelas geleinhas. Eu já recebi outras assim antes. Aquelas geleinhas que são cheias de textura, cheias de brilho. Essa aqui é cósmica. Vamos ver, então, a cósmica. E essa aqui é a elétrica. A gente vai comparar essas duas geleinhas. Ok, abrindo a cósmica aqui. Vamos ver o quão bonita ela é. Caraca, tá difícil de abrir. Meu Deus! Ah! Aqui, abri a elétrica. Ô, louco, mano. Mó estranho. Ah! Olha isso! Ué! Ué! Iu! Massa! Ok, agora eu vou abrir você. Ai, meu Deus, não tá dando. E agora? Ah! Bom, pessoal. Essa massinha aqui decidiu que não vai abrir. Nem assim funciona. Ah, agora vai dar. Nossa! Sujou toda a minha camisa, mano. Que droga essa massinha. É... Ok, temos aqui a massinha elétrica e a massinha cósmica. Qual que você achou mais bonita, Rafael? A cósmica. Com certeza. A massinha elétrica parece... Parece cocô, na verdade. Tá muito sem graça isso aqui. Mas a cósmica tem toda uma galáxia, uma estrelinha dentro. Imagina que isso aqui é de fato uma galáxia. E eu tô empunhando ela nos meus dedos. Num vídeo de caixa misteriosa no YouTube. É, mas não tem muito o que fazer, não, com essas massinhas, cara. E se eu misturar as duas? Mano, parece um monstrinho, cara. Que fofo. Olha só, ele tem até os pezinhos, ó. Eu sou um monstro cósmico elétrico. Eu vim da dimensão... É só assim que eu consigo me divertir com essas coisas. E o próximo brinquedo da caixa misteriosa é... Areia Quinética. Areia Quinética. Areia Quinética. Olha ali, tem uns ursinhos mó bonitinho. Quer dizer que dá pra construir esses ursinhos bonitinhos? Então, então eu vou gostar. Eu nunca tive o prazer de mexer numa areia quinética, mas dizem que é muito gostoso de tocar. Ah, ela veio separadinha. Areia azul e areia branca. Vamos ver então. Uou! Caraca! Que isso, mano? Que estranho! Deixa eu limpar essa mesa. Tá uma bagunça com aquela pistola de confete. Vem pra cá. Sou uma pessoa bem organizada, viu? Tem que ser organizado pra conseguir realizar mais. Quanto mais organizado você for, mais dá pra produzir. Ok, agora... Abrei azul. Ok. Temos dois blocos de areia aqui, sim. Deixa eu ver aqui uma coisa. Cara, é fofinho de tocar, mas endurece quando para. Isso é muito interessante, isso é muito interessante. Vamos ver se isso realmente é areia quinética. Caraca, mano! Que delícia! Parece um bolo! Ai, ai, ai! Olha só que bom! Que gostoso! Ah, meu! Parece comida! Corta que nem manteiga! Vamos ver? Hum! Vou cortar minha cebolinha aqui pra cozinhar. Muito bonito! Eu sou um excelente cozinheiro. Cozinheiro galáctico. Tô me divertindo muito já. Outra coisa muito legal de fazer com essa areia é isso aqui, ó. Olha que gostoso. Mano! Vira pó do nada! Caraca, bicho! Como é que é possível? Uh! Ah! Satisfação é pouco. Ok, pessoal. Eu vou tentar fazer esse ursinho aqui porque eu achei o mais fofo de todos. Vamos ver, então, como é que vai sair o meu pequeno ursinho. Tá, pelo que entendi, tem que fazer uma bolinha pro rosto. Bem direitinho, bonitinha. Bem areia quinética. Ok. Acho que tá legal assim. O rostinho de um panda, né? Pra fazer os olhinhos também tem que fazer outra bolinha e esmagar. Daí quando você esmaga, você tem basicamente o que você precisa. Os olhinhos. Eee! Tá mais parecido com um alienígena do que com um panda. Ah! Agora a pupilinha. Caraca, tá enorme o olho dele. Vai ficar muito engraçado esse bicho. Tá. Olha os olhos. Tá excelente. Tá incrível. Tá com o cara rachado já. Pô, rapaz, obrigado, hein. Tô tentando fazer a minha arte aqui. Você já tá me esculhambando. Fazer o corpão dele aqui, que é um bolotaço. Aí, ó. Ursinho, ó. Ursinho. Agora é a hora das patas dele. Não esqueçam de fazer os braços. Não, não. Não, cabeça. Não! Já era. Morreu o urso. Agora já era mesmo. Não consegui! Bom, eu vou ficar fazendo o que eu sei fazer melhor. Brincar com a areia kinética. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Sticky Bot? Mano, que é isso? Você cria, você anima e você compartilha. Assim, anima? Tá brincando que isso aqui é... Mano, não é possível. Isso aqui é um bonequinho pra fazer animação de stop motion. Ou seja, dá pra fazer um bonequinho animado. Deixa eu ver, meu. Eu sempre quis ter isso. Caraca. Abrindo o nosso amigo. Ah, já entendi. Que amor! Saca só. Esse boneco é completamente articulado. Ele tem articulação no ombro, no cotovelo, na mãozinha, na cabeça, tudo. E quando você para ele numa pose, ele fica. Então esse boneco é super bom pra fazer animações de stop motion. E, inclusive, ele tem um skatinho. Olha que legal. Então já era. Eu vou fazer de um jeito que ela não vai... Esquecer. E, pessoal, pra quem não sabe o que é animação de stop motion, funciona basicamente assim. Imagina que você coloca o personagem aqui. Daí a gente tira uma foto. Daí depois a gente mexe um pouquinho e tira outra foto. E vai mexendo ele pouquinho por pouquinho até conseguir as fotos suficientes pra dar a ilusão de movimento. Quer ver, ó? Olha só um pequeno teste. Viram, pessoal? Todos esses movimentos agora que a gente fez foi basicamente eu mexendo um pouco o boneco e o Rafael tirando foto. E de foto por foto a gente consegue fazer a ilusão do movimento. E demorou, Paca, só pra fazer essa pequena animação que ficou toda ruim, mas mesmo assim demora bastante. Ok? Vamos começar a animar isso aqui ou o quê? Vamos. Vai demorar? Bora. Bora? Beleza. Tá, agora o nosso protagonista tem que entrar em cena e ele vai entrar já pirando o cabeção, andando mod skate, bó bem... Ah! Tá, agora no último pulo eu acho que eu vou fazer ele cair no chão e daí ele vai morrer pra sempre. Vamos lá, então. Isso vai ficar muito ridículo, cara. Eu vou viajar aqui, ó. Vou fazer uma bagunça. Bom, com certeza ficou uma grande porcaria, mas vamos ver como é que ficou. Porque por mais que a gente tenha demorado bastante, acho que vai ter ficado bem curtinho. E o próximo item da caixa misteriosa é... Ué, caraca, agora só tem... só tem embalagem. Parece que acabou a nossa caixa misteriosa. Gato Galáctico em... O que tem na caixa misteriosa de desenhos animados? Hoje, pessoal, a gente tem aqui, adivinha, uma caixa misteriosa de desenho animado. É, desenho animado sim, vocês sabem que eu sou super fã de desenho animado, eu sei que vocês também são muito fã. E a gente decidiu comprar uma caixa misteriosa pra ver que produtos tem aqui dentro de desenhos animados. Olha, eu não sei o que esperar porque eu não sei quais desenhos vão estar aqui dentro, mas essa é a parte divertida das caixas misteriosas. É não saber o que tem dentro. Mas sem esperar mais, vamos abrir essa caixa misteriosa. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, coloca a hashtag Somiau nos comentários. Vamos lá. Hum! Olha, funcionou mesmo. Pegou bem onde eu queria. Certinho. Ok, pessoal. O que tem dentro de uma caixa misteriosa de desenhos animados? Em 3, 2... Mano, isso vai ser demais. Caraca, velho. Meu Deus do céu. Já tem uma coisa aqui que eu quero muito pegar de primeira. O primeiro item da caixa, pessoal, vocês não vão acreditar. Olha isso. É a camisa do Steven Universo. Como assim? Eu tô com um boné do Steven Universo, meu. Que coincidência. Caraca, que massa, meu. Não é possível. É oficial. É oficial do Steven Universe mesmo. Mano, essa é a melhor camisa de todos os tempos. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ali. Como é que é? Nós somos as Crystal Gems. Caraca, mano. Olha só que massa. Eu tô completamente vermelho com estrela. Gostei, cara. Esse aqui devia ser meu novo uniforme, meu. Eu tenho medo que os pais pensem que eu sou de um tal partida. Não, ó. Isso aqui é Steven Universo. Não é nada além disso. Cara, amei, meu. O que você achou, rapaz? Curti, cara. Bonito, né? Curti, curti. Ah, tu acha que eu tô bonito? Não. Ué? Não, mas sério. Eu tô espantado com a coincidência porque eu coloquei o boné do Steven Universo hoje porque eu sabia que essa caixa ia ser de desenho animado. Mas foi a melhor coincidência de todas receber essa camiseta porque agora eu tenho o uniforme completo. Caraca. Demais, meu. Desculpa pra outra camisa que eu joguei ali. Agora eu vou ficar usando isso aqui pro resto do vídeo. E o próximo item da caixa misteriosa é esse aqui, pessoal. Eu queria muito pegar. Olha que demais, cara. A espada do Finn. Como assim? Finn's Golden Sword of Battle. Quem é que curte aí? Hora de aventura. Eu curto. Inclusive, é um dos meus desenhos favoritos. Qual é o seu desenho favorito? Coloca aí nos comentários junto com o hashtag somial porque eu vou adorar saber sua opinião e eu vou dar coração nos comentários que tem os desenhos que eu mais gosto também. É! Olha aqui! Que massa! Agora eu sou o Finn, cara. Vamos abrir essa caixa? Muita calma, muita calma. Uou. É hora da aventura, cara. A aventura vai começar. Toma essa, amigo. Ai, meu Deus! Tô me sentindo poderoso. Tô me sentindo como se eu pudesse ir no reino de gelo derrotar o rei gelado. Hum, toma essa. Toma essa. Ah! Cara, só faltou eu ter um cachorro amarelo que se transforma em tudo. Só faltou isso. Porque, olha, todo o resto tá aqui. Massa demais, meu. É uma réplica muito perfeita, muito parecida com a original. E essa é uma das minhas espadas favoritas que o Finn tem, meu. A mais básica, mais simples, a mais bonita. Olha só aqui, ó. Terceira geração circense, ó. Opa! Ah! Duas voltas completas! Ha, ha, ha! Hum, hum! Hum, massa demais! Eu não quero largar essa espada. Tô viciado nessa espada. E o próximo item da caixa misteriosa é... Mano! Pelas cores, vocês conseguem adivinhar o que é isso aqui? Exatamente. Gumball e Darwin, meu! Olha que fofo! São dois bonecos de pelúcia, cara! Dos meus personagens favoritos! Ah, que massa! É o oficialzão do Cartoon Network, cara! Meu Deus, essa caixa é muito oficial! Como é que essa caixa é tão oficial assim? Que legal, cara! Geralmente vem muita coisa que não é oficial, né? Não é licenciado. Mas as caixas que eu tenho comprado vem tudo oficial e isso é ótimo, meu. Olha que demais o Darwin! E olha... Oh! Tu, tu, tu! Tu, tu, tu! Tu, tu, tu! Tu, tu, tu! Hum! Qual que você mais curtiu, rapaz? Qual que é mais fofinho aí pra você? Eu gosto mais do Gumball. Gosto mais do Gumball? Eu gosto do Darwin. Ele é um peixe! Olha só como ele é ingênuo! Ele tem uma cara de bobaço! Ele faz a mesma cara que eu faço, não é Stumbnail. Ah, mas o Gumball também. Olha só, eu sou o personagem do meio aqui, ó. Muito fofo, meu! Muito fofo! Poxa, não tava à espera de brinquedos tão legais assim. Esse aqui, inclusive, eu posso... Né? Deixa eu ver. É, é confortável. É confortável o suficiente pra eu dormir com. Podia ser um pouquinho maiorzinho. Se fosse maior, eu ia conseguir dormir com eles todos os dias. Mas com certeza isso aqui vai ser um efeito muito bonito no meu quarto. Bom, eu vou deixar eles sentadinhos aqui até o final do vídeo. Opa! Cuidado, Gumball. Cuidado! Eles vão ficar assistindo eu. Tô gravando o vídeo até o final. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Uou! Gravity Falls, o diário número 3. Mano do céu! Não acredito. Tá tudo em inglês também. Olha só, cara. É igual do desenho, meu. Meu Deus do céu. Que legal, cara. Puxa vida. Olha isso, meu Deus! Caraca! É realmente o journal número 3. Olha isso. Mano, é exatamente isso. É exatamente igual do desenho. Tem todos os monstros aqui. Que legal! Tem os monstros no desenho! Olha que máscara. Os gnominho. Porta amaldiçoada. Esse aqui eu acho que é o criador, né? O Alex Hirsch. Mano do céu, isso é demais. Homem-Mariposa. Cara, falando sério. Pra quem curtiu a série de Gravity Falls, isso aqui é um prato cheio. Porque tá tudo aqui. Deixa eu ver se eu acho o Bill Cipher. Ou o Bill Cipher. Tanto faz. Oh, que fofo! Fantasmas. Kinda cute. Ou seja, bonitinhos. São mesmo. Cadê o Bill? Cadê o Bill? Eu quero encontrar o Bill, meu. Cadê o Bill? Sugadores de almas. Aqui, ó. Estamos entrando nas páginas dos monstros sinistros. O Bill deve estar por aqui. Opa, opa. Lá vem entrando. Lá vem entrando. Aqui, meu Deus! Consegui encontrar o Bill no Journal. Mano do céu. Tá tudo aqui. Tá todas as explicações aqui, ó. O Bill não pode ser confiado. A gente sabe disso. A gente sabe. Mano, meu. Isso é muito massa. Caraca, isso aqui vai ser o meu novo livro de cabeceira. Eu vou tirar o pequeno príncipe do meu livro de cabeceira. Eu vou colocar aqui. Diário número 3 de Gravity Falls. Demais, cara. É demais. Tô muito feliz que eu tenha esse livro, cara. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Bonequinho do fim. Mano, olha que demais, cara. Puxa, eu tô ganhando um monte de coisa de Adventure Time hoje. Ou Hora de Aventura. Como que você chama? Que massa, olha só! Regelada, Marceline, Bimão. Ai, que massa, cara. Colecione todos. Eu adoraria, mas... Mas se eu ficar comprando várias caixas misteriosas pra vir um boneco diferente, eu vou gastar muito dinheiro. Não sei onde é que vende isso aqui. Bom, vamos abrir aqui com muito cuidado, que eu não quero estragar a caixa. Eu ando estragando muito a caixa, pessoal. E na hora de doar os brinquedos fica complicado, porque é mais legal doar com caixa. A criançada fica mais feliz. Ok. Abrimos. Olha só que bonito. Ah, que fofo! Vamos tirar ele aqui. Ô, louco, mano! Ah, ele tem os bracinhos, olha que massa! As perninhas também mexem. Que legal, ele é todo articulado. Que fofo, deixa eu colocar as espadas nele. Eu adoro essa espada aqui. Uma espada poderosa. Aí, ó, uma espada na mão e a outra espada nas costas, na mochila, na mochilinha verde do Fim, meu. Que amor, que amor. Olha só. Deixa eu ver se ele para em pé aqui. Vai. Não. Fim, fica em pé. Ele não fica em pé. Tive uma ideia. Qual o desenho favorito de vocês, pessoal? Hora de aventura ou Gumball? Escolha um rápido. 3, 2, 1. Bom, sinceramente, eu amo Gumball com todas as minhas forças, mas eu não sei. Por algum motivo, Hora de Aventura me marcou um pouco mais. Então o Fim vai ter que bater no Gumball. Mas tô brincando. Todos os desenhos são os meus desenhos favoritos. Eu não tenho uma preferência tão grande assim por Hora de Aventura. Mas que esse boneco é legal, é legal. Olha a cara dele de sorridente. Volta pra lá, Gumball. Volta. Aqui. Bonito. Até o final do vídeo, eles vão ficar ali. E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Pessoal. Isso aqui é a toca do fim. Mano, tem muita coisa diária de aventura hoje. Pelo amor de Deus, isso aqui vai ser legal. Olha, tem até a etiqueta. É de fato do Cartoon Network. Mano, tudo oficial. Como assim? Vamos lá colocar aqui, vamos ver. E aí? Como é que eu tô? Tá horrível? É, mais ou menos. Ai, abriu. Calma. Vou colocar direitinho agora. É que não tem como ficar parecido com o Fim. Ele tem um rosto de bola. Não que o meu rosto não seja uma bola. Eu sou uma bolinha. Mas não uma bola perfeita, como o Fim é. Cara, tô adorando. Olha só. Vocês sabem que hora é agora? É hora de aventura. Com o Steven Universo. Hora de aventura no universo. Eu tô simplesmente uma mistura de todos os meus desenhos animados favoritos. Como assim? Isso é demais. Calma, olha só. Eu tenho a espada do Fim, a toca do Fim, o diário de Gravity Falls. Também tem meus amigos ali, Gumball e Darwin. Quem é que vai se meter comigo, cara? Tu quer se meter comigo? Você vai apoiar, rapaz. Sou poderoso. Sou um desenho animado. Ah, então você é isso, é? Muito massa, cara. Agora sim eu consigo derrotar qualquer pessoa, meu. Pode vir. Dola e pau. Dola e pau. Cara, agora não tem como. Sou um desenho completo. O mais legal, cara, é que eu tô combinando com o Fim, porque ele tem uns cabelos loiros. Quando ele tira, fica tipo... Não exatamente assim, fica muito mais bonito no desenho, né? Mas eu vou entender um pouco, né? E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Pessoal, esse próximo item, eu sou muito fã. Eu não sei se todo mundo é fã. Mas se você é fã, coloca nos comentários. A arma de portal de Rick and Morty. Meu Deus, quem é que curte Rick and Morty aí? Por favor, coloca nos comentários, porque eu não tenho tantos amigos que curtem Rick and Morty. Mano, olha que massa isso. Pelo amor de Deus. Que legal, cara. Por favor. Eu quero. Eu quero ir pra outra dimensão. Olha que maneiro. E tem vários personagens. Tem o Rick, tem o Morty, tem o Cachorro no Mecha Suite. Que massa mesmo. E é do Adult Swing, ou seja, oficialzão. Vamos abrir aqui com muito cuidado. É, funcionou. Aqui, nem precisei destruir a caixa. Legal. Olha que maneiro, mano. Dá pra colocar pilha. Como assim? Eu quero. Ô, louco, que massa. Morty, precisamos ir para uma realidade alternativa agora. Viu, é muito perfeito. Só falta eu ficar arrotando de bêbado, assim. E aí, Rafael? Você que é fã de Rick and Morty também, o que achou? Maneiro, né? Aperta aí. Muito massa, cara. Vamos ver. Ó, não. E aí? Vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Eu vou abrir dois portais, um na esquerda e um na direita. Vamos ver o que acontece. Eu vi um milhão de monstros agora. Mentira. Eu só dei a volta, na verdade. Mas se fosse no Rick and Morty, poderia ter acontecido isso. Que massa! Cara, mas eu tô falando tanto nesse vídeo que tá me dando uma sede. Então eu vou abrir aqui um portal pra outra dimensão pra pegar o refrigerante. Ué, mano, Michael Jackson, como assim? Que dimensão é essa que o Michael Jackson ainda tá vivo? Porque nessa dimensão que a gente tá agora, ele já morreu há muito tempo. Coisa estranha, hein? Bom, não tem problema. Eww. Tem gosto de Coca-Cola. Ei, Morty, precisamos ir pra outra dimensão. Eu tô igual o Rick agora. Desculpa, pessoal, que não curte, viu? Morty, 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 Morty. Caraca, meu, essa Pepsi dessa outra dimensão aqui é muito boa, porque tem gosto de Coca e eu não consigo parar de beber. Os dois refrigerantes não. Meu, olha só que massa, que projeta um portal. Ah, é igual o desenho! Demais! Pessoal, qual foi o item mais legal da caixa misteriosa até agora? Porque, meu, essa caixa foi bastante generosa, hein? Teve duas peças de roupa, três bonequinhos, um livro e duas armas. Meu, é muita coisa. Qual é a favorita de vocês? Olha, sinceramente, a arma de portal de Rick and Morty, pra mim, foi uma das minhas favoritas. Pelo simples fato que eu amo desenho e, tipo, isso aqui é... É muito legal. Mas eu confesso que a espada do Finn vai ser a que eu mais vou brincar. Porque, meu, é uma espada. Isso aqui me dá poder. Fico poderoso usando isso. Também não pode faltar a camiseta, porque simplesmente amo essas cores, amo esse logotipo, amo o Steven Universo. Meu, eu amo tudo. Eu amo tudo que tá aqui. Qual foi o teu item favorito aí, Rafael? Eu acho que... a toquinha do Finn. Por que a toquinha do Finn? É legal, assim. É, mas é divertida. Divertidinha, né? Parece a toquinha do Chaves também, meu. E vocês, eu quero que vocês coloquem nos comentários aí qual foi o item mais legal da caixa misteriosa até agora. Junto com a hashtag somial, eu vou adorar saber o que vocês gostam. Gato Galáctico em... O que tem na caixa misteriosa de Star Wars? Hoje, pessoal, a gente tem aqui uma caixa misteriosa muito gigante mesmo de Guerra nas Estrelas, ou Star Wars, como você quiser chamar. E, sinceramente, eu não sei por que é tão grande, mas dá pra ver que tem bastante coisa aqui dentro. E antes de começar, se você ama Star Wars tanto quanto eu amo, se inscreve aí no canal e coloca a hashtag somial nos comentários. Ou então você coloca a hashtag somialgaláctico. E olha, sinceramente, já que tá saindo o filme novo do Star Wars, eu acho que chegou muito a tempo essa caixinha aqui. Só acho meio estranho essa frente aqui, cara. Isso aqui não me lembra Star Wars, meu. Isso aqui tá meio... né? Meio Star Wars pirateado. Eu espero que os produtos aqui dentro não sejam pirateados. Mas então, sem más delongas, vamos abrir aqui essa caixa misteriosa de Star Wars. Ok, vamos abrir a caixa em 3, 2... Meu Deus do céu! Caraca, velho! Sem noção, meu. Tá cheio de coisa aqui. Acho que vocês nem conseguem me ver de tão grande que é a caixa. Eu vou deixar ela no chão pra começar a tirar os itens dessa caixa Meu Deus do céu, mano, não faço ideia do que tem ali dentro E o primeiro item dessa caixa misteriosa é... Não podia faltar, não podia faltar um sobre de luz Meu Deus do céu Será que não faz nada? Vamos tentar ligar? Aqui tá o botão, ó Não liga? Ah, olha só É pra puxar pra bateria funcionar, então vamos lá E agora deve funcionar Isso nem é o barulho do sabre de luz, como assim? Vamos lá Cara, mas na verdade isso aqui brilha muito mais do que eu achei que brilhava Vamos ver um pouco no escuro como é que funciona? Eu sou... Ronaldo Kenobi Eu sou super Jedi, tô defendendo todos os tiros Nenhum tiro chega em mim, nenhum tiro Tô quase estragando o sabre de luz Cara, mas falando sério Esse sabre é bem legal, ele tem uma luz bem forte A única coisa que me deixa meio triste É o barulho que ele faz, olha Meu, isso é barulho de metal Isso aqui é uma espada laser Nunca teve barulho de metal Eu sei disso Que eu sou fã de Star Wars Não mexe comigo, viu? Mas um Jedi só usa sua arma em últimos casos Valeu Meu Deus, o Darth Vader tá lá Eu preciso usar minha força Vem, Darth Vader E o próximo item da caixa misteriosa é... Rey Olha aqui, tem uma boneca da Rey Que massa, meu Mó bonito, meu Isso aqui é de fato oficial do Star Wars Tem até, tipo, os logotipos todos bonitinhos aqui E, poxa, que legal Esse aqui é realmente do último filme Do último Jedi Ela tá com a segunda roupa dela A roupa mais maneira Com as bandagens no braço Mó interessante Vamos abrir aqui e vamos ver como é que vai tá essa boneca Porque, poxa, acho que valeu bastante a pena agora Só por causa disso Caraca, esse boneco tá muito mais bem feito do que eu esperava Tá sensacional Vamos lá, Rey! Usa a força! Caraca, eu preciso usar a força pra abrir isso aqui, meu Porque, putz, tá impossível Olha só o que temos aqui A nossa Jedi favorita Rey Puuuuh Olha, eu sinceramente não sei muito brincar com ela Porque ela não é tão articulada quanto eu gostaria Mas ela consegue fazer isso e isso E dá pra deixar ela numas poses engraçadas, ó Tipo, eu serei uma Jedi muito mestre, muito irada Zom Vam, 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 vam Era uma vez Rey Um dia, Rey estava andando na rua muito feliz Ah, hoje é um dia bem feliz, né? Hoje eu tô aqui sendo Jedi, né? Até que do nada, Rey encontra Dartmon Psssss Oh, meu Deus! O Dartmon! Ha, 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 ha Rey, eu irei colocar você no caminho do mal Nas trevas, na escuridão E a Rey combateu o Dartmão com seu sabre de luz E até caiu o sabre de luz E daí ela usou a força e o sabre foi E destruiu o Dartmão Agora a Rey tava feliz Rey, agora tá tendo um dia maravilhoso E ela continua caminhando Que dia feliz, galera! Eu adoro brincar com brinquedo E o próximo item da Caixa Misteriosa é... Mano, sério mesmo? O que é isso? Tatuagem de Star Wars? Tatuagem das Guerras nas Estrelas? Ok, tem esse menino que tá completamente fashion Usando essas tatuagens do Star Wars A gente vai fazer o mesmo Vou abrir aqui, eu quero ver quais que tem Porque tá bem pesado isso aqui Parece que vem bastante Vamos lá Olha só, opa, parece legal Vamos reconhecer tudo aqui E eu vou escolher as mais legais pra colocar no meu corpo Tá, a gente tem aqui General Phasma BB-8, C-3PO Os Porg A Rey Nada muito interessante aqui Aqui temos o quê? Bom, esse aqui tá legal Star Wars, ó Ele tá sendo dissolvido Dissolvido pelo Thanos É? É isso mesmo que tá acontecendo aqui Aqui também! Tá tudo sendo dissolvido pelo Thanos Meu Deus, Thanos! Para! Olha o look Gostei Gosto do look Aqui, ó Nossa, esse aqui pra mim tá muito maneiro O capacete dos rebeldes, cara Poxa, mó legal, cara Mas eu não vou escolher, pessoal Quem vai escolher isso aqui vai ser o Rafael Rafael, você vai escolher a tatuagem E onde eu vou colocar? Só uma coisa, cara Não tenho Jar Jar Binks pra você me zoar tanto Então acho que eu não vou ser tão zoado assim E aí, meu? Já decidiu? Já sei, meu O quê? Eu vou escolher todas Como assim todas? Todas, a gente bota nessa parte do braço aqui A gente vai fechar meu braço com tatuagem de Star Wars? Sim Caraca, eu vou ficar parecendo um Rockstar, meu Só que só com tatuagem de Star Wars, é isso? Bora, bora, bora Esse aqui tem que colocar com água, né? Vamos lá Caraca Esse aqui vai ficar muito zoado Ai, 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 ai Olha, eu vou te falar, meu Quando adolescente o meu sonho Era fechar meu braço com tatuagem Eu nunca ia imaginar que ia ser Agora e só com tatuagem de Star Wars Com as tatuagens de Kled que saem com água Isso vai ficar incrível, cara Isso vai ficar incrível mesmo Ok, preciso de água Cadê a água? Caraca, meu O que a gente tá fazendo? Vai fazer uma sujeirada aqui Coloca um pouquinho de água na minha mão, por favor Foi muito Mas de boa Vamos lá Isso aqui vai ficar irado Irado mesmo Deixar tudo úmido, bem bonitinho Bem galáctico Meu braço vai ficar tipo um monte de propaganda, meu Nunca pensei Nunca pensei mesmo Agora vira tudo aí, cara Vira água em tudo Ai, ai, ai Meu Deus Que bagunça A gente ainda vai abrir um monte de coisa aqui Dessa mesa já tá toda molhada, mano Quando você achar que eu posso tirar Você avisa, tá? Porque eu não faço ideia do que eu tô fazendo Primeira folha de tatuagem, pessoal Em 3, 2, uau Que podreira Segunda 3, 2, uai E agora? Aê Mano Ah, que lixo, mano E aí? Então, então Quem é o cara mais irado aqui De Star Wars, hein? Muá É muá mesmo Sou eu, poxa Olha só a cara desse homem Eu nem sei que homem é esse O que mais tem aqui? Ah, o C3PO ficou direitinho, né? Quanto mais tosco você for Mais você vira uma tatuagem completa Caraca E esses aqui, ó, meu Esses aqui, ó Nem quiseram Nem quiseram se colar aqui, ó Não pode tirar, cara Não pode tirar, não Mas aqui, ó Esse aqui ficou bom, ó Todos ficaram legais Chewbacca BB8 Tá massa Tá tudo legal A locomoção do meu braço Nesse exato momento Não tá nada confortável Eu vou falar pra vocês Mas não tem problema Eu sou um fã sido da série Eu vou usar isso aqui Até o final do vídeo Vai dizer que não seria maneiro Um herói de Star Wars Tem aqui, ó O sabre e tatuagem, meu Irado, né? Talvez não muito E o próximo item da caixa misteriosa É... Isso aqui eu acho que vai ser legal Pessoal, temos aqui Que parece meio usado Mas de boa Esse aqui é o blaster do Han Solo Ou seja, aquela pistolinha Que ele tem aqui E também tem aqui Uns mini dardos pra ela Então eu acho que isso aqui É uma daquelas arminhas Que atiram Legal, legal, legal E vamos ver se funciona aqui direitinho Isso aqui parece meio gasto Ô, louco, meu Que isso? Tá, isso aqui aparentemente Funciona melhor do que eu imaginava Uou Tem até uma mirinha, cara Será que essa mirinha funciona? Vamos ver Eu tô mirando No dardinho de cima Funciona mó bem, cara Essa mirinha aqui é mó maneira Mas vamos ver se essa arminha é boa ou não Fazendo aquela prova de fogo Que a gente sempre faz Tiro ao alvo No copo vermelho Dois Três Um Dois Um Ok Primeira torre pronta Aê É legal É uma arminha legal Dispara até uma certa distância Mas não é nada muito impressionante não Vamos lá Tiro bem de longe agora Quase Foi bastante Vamos lá Eu sou um rebelde agora Que mixaria isso aqui Não tem poder de combate Esse blaster aqui Mas dá pra fazer uma certa Calboisice aqui, né Me chamam de Han Han Sol Eu desisto Bora continuar o vídeo E o próximo item da caixa misteriosa É É um R2 É um R2D2 De pelucinha Que amor Que fofinho Ele fala, meu Que isso Ah, ele de fato fala Ele tá falando aqui Eu falo Então se você apertar o meio aqui Ele aparentemente Parou de falar Ficou mudo Ficou mudo o R2 Aê Caraca, meu Isso aqui é oficialzão Licenciado pela Lucasfilm Caraca Isso aqui é original Nem parece Parece mal antigo Tem cheiro de antigo também Mas ele pelo menos ainda fala Pessoal, vocês sabiam que em espanhol O nome do R2D2 é Arturito No caso de R2D2 Mas já vira Arthur Arturito Mó legal Os espanhóis são muito criativos Eu queria que a gente tivesse um nome tão excelente Pro R2D2 Ao invés de R2D2 Legal Isso aqui vai ficar na minha cama Ou no chão Que isso, mano Bricks Heads Da Lego Caraca, meu É um Kylo Ren De Lego Como assim? Que massa Vamos ver o que tem aqui dentro Eu acho que é Um brinquedo de montar É sim Ô, louco Ai, muita coisa Aqui tem todo o manual de instruções De como montar O nosso Kylo Ren Pra no final ele ficar assim Então Vamos começar a montagem Já venho aqui pra vocês Bora fazer um time lapse Vamos ver como é que vai ficar E aí, rapaz Tudo bem? Como é que tá aí essa montagem? Cara Digamos que eu tive alguns pequenos problemas No meio da montagem E eu tô inventando O meu próprio Kylo Ren Tá bacana Não tá ruim Só falta aqui o nosso amigo Sabre de luz E vai tá pronto Olha só que bonito Que coisa mais linda Aê Perfeito Mentira, não tá Olha aqui quantas peças faltaram Isso aqui com certeza Não é um bom sinal Mas não tem problema, pessoal Tá aí o Kylo Ren Pra vocês E o próximo item da caixa misteriosa É Mano do céu Esse eu tava querendo muito Esse eu vi desde o início da caixa Tava louco pra tirar Eu apresento pra vocês, pessoal Funko Pop Do BB8 Pelo amor de Deus Eu tava querendo muito isso aqui Pra quem faz coleção de Funko Pop Meu, isso aqui é um prato cheio Tá excelente Esse personagem tá mó bonitinho Cara, é legal É uma réplica perfeita do BB8 Vamos abrir aqui Porque eu mal posso esperar Pra colocar isso aqui no meu quarto Poxa, é mó sólido isso aqui, cara Olha isso, meu Que maneiro Ele tem até a cabecinha que mexe, ó Blim, 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 blim Olha só, meu Ele é pesado, cara É mó sólido Se eu tivesse um droide desse Eu ia chamar de Nenê 8 É mais bonitinho É mais fofo Mas olha aqui, ó Vou deixar esse Funko Pop aqui Bem bonito, bem fofinho E olha o que eu ganhei Ganhei mais um... Uma promoção louca aqui Não sei o que é isso Ganhei mais isso aqui Você acha que eu quero isso? Nem pensar A única coisa que eu compro na minha vida É caixa misteriosa Só isso Você quer essa caixa, Rafael? Pra você? Sim Por que você vai querer, meu? Sei lá Ninguém vai ter mais essa caixa E o próximo item Da caixa misteriosa É... Pessoal, esse item aqui Acho que vai ser um dos mais legais hoje Junto com o sabre de luz Até parou ele Máscara do Darth Vader Com modificador de voz Legal Caraca, o nome disso aqui é Power Talker É... O falador do poder Olha aqui, ó Tem até a respiração do Darth Vader Como é que vai ser isso aqui, cara? Eu quero... Eu tô louco pra ver isso aqui, meu Como é que é? Vamos abrir aqui Uou Ok Ok Isso aqui é uns aparelhos bem legais Isso aqui é bem pesado E tem também aqui A nossa máscara do Darth Vader Daí basicamente o que tem que ser feito É colocar esse canal aqui Colocar a nossa incrível Máscara do Vader Daí eu ligo Ligo E agora Eu sou o seu pai Epa Parece o Anakin Skywalker Aka Darth Vader Até que parece, meu Até que parece, meu Pena que meu sabre não é vermelho, cara Se fosse vermelho Eu ia estar um Vader perfeito Ainda mais que o Vader poderia usar a tatuagem Já que ele é todo darkzão, meu Ele é maneiro Junte-se a mim e vamos para o lado negro Esse não é o lado negro E o próximo item da caixa misteriosa É Esse é bem pequeno Eu não sei se é muito legal O chaveiro do Darth Vader Um chaveiro do Darth Vader, cara Vamos ver o que faz esse chaveiro do Darth Vader Cara, é mó bonitinho Mó bem feitinho Vou tirar aqui Vamos ver Agora já está funcionando Vamos ver se ele ligou Que isso, cara? Esse é o barulho do Vader? Não podia ter um som mais característico do Vader, cara? Esse aqui é o mesmo som que essa droga de espada Eu já nem sei mais o que é Vader e o que é sabre de luz Meu Deus! Tá, falando sério A luz é legal É muito forte Olha só Isso aqui é para cegar Isso aqui cega um inimigo Se eu estiver andando na rua e alguém vier me assaltar Eu faço assim, ó Ladrão ficar cego Mas, pessoal Eu não sei como é que eu fiz isso Por que que eu fiz isso com o boneco? Ele funcionou Mas, pessoal Enfim Mas, pessoal Isso aqui não tem nada a ver com o Darth Vader, meu Sinceramente, nada a ver, meu Deus Eu ainda estou pirado com o negócio que eu fiz do boneco agora É o poder do Jedi, meu É, é Usei a força agora É coisa que só acontece aqui, meu Só acontece aqui Mas, é bonitinho E também serve como lanterna E, pessoal Até agora, da Caixa Misteriosa Eu quero saber de vocês Qual foi o item que vocês mais gostaram? Coloca aí nos comentários Porque eu quero muito saber a opinião de vocês E eu vou dar coração nas que eu mais gosto E, Rafael Qual foi... Opa E, Rafael Qual foi o item aí, o brinquedo que você mais gostou de hoje? Do Lego Do Lego, cara Mas é o mais podre Tá me zoando, né? Não Tá falando sério? Eu gosto de Lego, mano O que eu mais gostei foi O meu sabre de luz Mas, na verdade, foi tudo muito legal Tanto as tatuagens Quanto a máscara do Darth Vader Quanto o blaster do Han Solo Quanto o Lego do Kylo Ren Quanto a Rey Crush Funko Pop do BB-8 Esse chaveiro estranho Do Darth Vader R2-D2 também Foi tudo bastante legal Mas, se eu pudesse ter um Pra sacrificar Na verdade, eu não sacrificaria nenhum desses brinquedos A única coisa que você tá me dando vontade É de bater na Rey com isso aqui, meu E do BB-8 também Ronaldo Souza Criações O sonho É criar pra sempre O que você tá me dando vontade 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 Obrigado.